Olá a todos, estamos aí em mais uma live nessa quarta-feira Trocar aquela ideia aqui com o Maurício Navas, skatista profissional Salve aí para os nossos patrocinadores Iladeira Burger, Floyd Arts e Manifesto Skate Park A live deu uma caidinha aí já no começo Espero que não nos atrapalhe no decorrer da live E vamos continuar essa troca de ideias aí com o Maurício Deixa eu chamar ele aqui de novo E aí a gente já continua Skateboard total Voltamos, voltamos Vamos lá internet, ajuda aí Pois é, a internet vem bugar já no começo Mas é isso aí, igual skate, nada é fácil né irmão, vamos que vamos Exatamente Mano, continue então falando A gente estava falando do documentário Pai, eu falei que deve ter sido uma das experiências mais incríveis né cara Para você, que a gente já né, que já está aqui Já vamos começar falando disso já Então, parada importante, sempre bom Não, com certeza cara Assim, depois que eu fui na Etiópia assim Muita coisa mudou assim na minha vida sabe É até difícil de explicar assim Porque eu passei alguns perrengues lá né A galera que me acompanha, meus amigos e tal É sabe, mas assim, eu gostaria que essa experiência assim Fosse lembrada não só por isso né Que eu tive meus equipamentos furtados lá e tal Caraca mano Muita coisa sabe, aprendi muita coisa assim Para a vida sabe E desde então assim Cada dia que passa eu agradeço bem mais assim Por ter tudo isso que eu tenho né Sabe, uma família boa Que sempre me ajudou sabe Sempre me incentivou assim Dentro e fora do skate, entendeu Então, pô Só tem a agradecer né cara A gente sabe que em muitos lugares do mundo As coisas são muito mais difíceis né Do que aqui Sendo que aqui no Brasil também De fato tem muitas pessoas passando dificuldade também Entendeu, passando fome Mas é uma experiência assim Que eu vou levar para o resto da minha vida né cara E todo dia que eu acordo Eu agradeço sabe Por ter tudo Tipo, a gente tem tudo, tá ligado Exatamente Cara, muito foda mesmo cara E como que foi assim Você né Eu imagino que você sempre tenha tido a vontade de colar lá E como que foi daí Para fazer todo esse corre Planejar a viagem Colar para lá e tal Vocês conheciam alguém já Ou vocês foram tipo na loucura Como que foi Então, a gente conhecia o pessoal do projeto Que a gente foi lá visitar né E levar Levar doações Levar assim Um pouco do nosso conhecimento Sobre skate né Da nossa vivência Só que pô Quando a gente chega lá A gente vê que as coisas Não são bem isso Não é bem como a gente acha né Como parece né Então por exemplo A gente tá aqui Numa live aqui né Falando e lá A internet já não funciona tão bem Já ia ser muito difícil A gente tá fazendo Uma live de lá Entendeu assim Tipo, os aplicativos São bloqueados lá também Entendeu? Então na época que a gente tava lá Não funcionava né O Facebook não tava funcionando lá Nem o Insta O Insta até tava funcionando Entendeu? Mas tinha que fazer um esquema De desbloquear Entendeu? Igual quando eu fui na China Então fiz o esquema Pra poder desbloquear ele Porque uma semana antes Da gente ir Tentou uma Rolou uma tentativa de golpe Tá ligado? Lá de estado Então ficou bem complicado Na época que a gente foi lá Entendeu? Uhum E aí Assim O governo achou melhor Bloquear todos esses aplicativos Assim Entendeu? Internet né Tipo Igual o Facebook O Twitter O WhatsApp Todas essas paradas Então ficou meio complicado A gente conseguia falar Mas não conseguia postar Muita coisa Tanto que na época A gente postou mais fotos Que vídeo não carregava Mesmo fazendo o esquema Não carregava né Então Coisa né Além disso Mas foi uma experiência Assim muito boa Cara A gente conheceu Muita gente maneira Sabe O pessoal é muito maneiro Sabe O pessoal muito humilde mesmo Sabe Recebeu a gente super bem lá Desde o lugar Onde a gente alugou Lá o quarto E a gente deu maior sorte Porque o O cara que alugou O quarto pra gente Ele era Professor de Geografia e História Então tipo assim A gente acabou Entrevistando ele né Foi perfeito Nossa Que da hora Aquele maninho né Que aparece Que vocês sempre estão Conversando com ele Que ele fala inglês e tal Isso E ele é professor de inglês também Então pô assim O cara tem um nível assim Bem melhor né Assim Pra trocar ideia de tudo Então a gente conversando Na sala mesmo Ele começou a falar Até apareceu aí O mapa do Da África E eu tinha comprado Um mapa né Da África Esse que aparece no vídeo Antes de eu dar esse flip E aí Ele começou a explicar A história da África E eu falei assim Pô cara A gente tá fazendo um vídeo Um documentário Você se importa em aparecer E tal Aí ele Ah cara Ficou até meio sem jeito Assim pô Mas como é que eu falo Eu falei Ah continua falando normal Só que eu vou estar Ficando Você fala olhando Com o Michelin Eu vou estar Ficando tá ligado Aí Eu tenho até um material Bem grande assim Da história da África Mas no documentário mesmo Eu acabei Falando mais da Etiópia E do entorno ali né Então Então assim Eu acabei selecionando E falando um pouco mais Da Etiópia E do entorno ali Pra não ficar uma coisa Muito grande né Cara Mas foi muito style mano Eu tava vendo né Tipo O pessoal lá Fazendo o corre Pra cena acontecer Teve um lance ali Que o Tony Hawk Ajudou lá o pessoal Com a pista também né É Entendeu O Tony Hawk assim Depois que eu comecei A ir pra outros países assim né Fora desse eixo comum De viagem Na Europa Estados Unidos Eu comecei a ver assim O legado Que o Tony Hawk Fez no mundo né cara Então tipo assim Eu passei a admirar Mais ainda ele Assim Eu vi algumas entrevistas dele Pessoal que conheceu ele Falou que ele é um cara Muito gente boa Apesar dele ser muito famoso né A gente sabe Que pô Às vezes o cara Famoso é difícil né Pra você trocar ideia Com o cara e tal Mas ele é super acessível E pô cara Ele fez pista Tem muitos países da África né Na África do Sul Ele fez o projeto lá Não sei se você Fez Ele conseguiu a verba né Através do nome dele né Da influência que ele tem no skate Ele consegue patrocínio também Porque todo mundo acha assim Ah o cara é rico E vai dar dinheiro Mas não é assim né Ele consegue As parcerias também né Através do nome dele Pra poder Levar a verba Pra esses países Aí vai lá Conhece a galera local Porque O que acontece Na África tem muita corrupção né Então pô Às vezes você manda A grana E os caras não fazem a pista Então tem que ser um negócio Muito Muito bem amarrado né Então ele Deu grana Pra poder fazer A mini ramp Do projeto Megab né Que é essa Que aparece no documentário Que o Adelmo Júnior Também foi O Naja também Deu uma parte da grana Pra poder fazer a pista É isso Então você começa a ver Assim a importância Que o Tony Hawk tem É mundial né Ele poderia ter pego Essa influência dele E o dinheiro Que ele ganhou Só pra falar assim Ah Vou pegar tudo pra mim Mas não Ele pensou assim No desenvolvimento Do skate Entendeu Sim Mundial né É muito importante Entendeu Doideira mano Aí tipo assim Eu vi ali Que tem um local Que tem a mini ramp E tem um outro local Que tem a pista Daí né Aquela lá também Eu vi que apareceu Acho que até o Evo Smith Com ele dando um rolé Parece que quando foi inaugurado E tal né Que você tem algumas imagens Ali também Peraí Deixa eu ter uma pessoa Chamando aqui Como é Deixa eu Ela não tá aí não Entendeu Ela não tá aí não Rapaziada Enquanto isso aí Quero dar um boa noite Especial pra todo mundo Que tá colando aqui Às vezes a gente vai trocando ideia Aí não dá tempo De dar salve pra todo mundo Mas a gente tá de olho aqui Obrigado pela participação De todos vocês Você que tem sua pergunta Também pra mandar Pro Maurício Dá um salve aí Na caixinha de mensagem Manda aí Que a gente vai fazer As perguntas pra ele também Beleza Agradecer a galera Do Brasil inteiro Ver o pessoal aí De vários estados Dando salve Muito obrigadão mesmo Pela presença de vocês aí Viu Não Não Chama Cai Acontece de tudo Mas é isso aí É cara A live A doideira da live É isso Que acontece Uma porrada de coisa Que já ficou na mão Por causa desse Instagram Aqui Nossa mãe O pessoal ouve a voz E aí Não tinha como Tem que dar um salve Falando que eu tava aqui Pois é Então mano Desde naquela outra pistinha Lá já tinha Uma cena maior Já tinha uma galera Mais andando lá também Então Lá foi na África do Sul Esse que tem Umas imagens ali Que a gente resgatou Até O que mesmo A gente conseguiu Com o pessoal lá Do Skatestan Que é o projeto E aí Eles mandaram A imagem e tal Também o pessoal Ajudou pra caramba No documentário E aí Aquilo foi na inauguração E Nesse Pista da Etiópia Tem Hades Ababa Chama Hades Skate Park Foi a primeira pista Pública Da Etiópia Esse vieram Várias pessoas Do mundo todo Pra poder fazer Voluntariado Aí eles fizeram A vaquinha online Mundial E fizeram a pista Então foram pessoas De vários países Inclusive Nesse local Que a gente ficou O cara falou Pô Vem um skatista Aí ficou aí em casa também Alugou o quarto Pra poder ficar Lá E fazer a pista Aí Foi isso Na Etiópia Foi isso Caraca Mano Muito foda Né Cara Ter essa união Da galera Pra juntar grana Pra levar o skate Em outros lugares Né mano Tem um projeto Que eu Vejo eles Assim já Algum tempinho É Skate Mongu Acho que é o nome Se eu não me engano Eu fiz um vídeo Já até Sobre eles Acho que você Já chegou a ver Que as criancinhas Têm os skates Assim só a madeira Com umas rodas De rolimã E tal Assim né Tipo eles fazem Os skatinhos deles E lá também Tem um pessoal Que lança uma grana Eles fizeram uma pistinha Lá agora Às vezes mandam um tênis Uma outra marca Manda shape Isso é muito massa Cara Tipo a pena É que todo Nem todo mundo Tem um recurso Pra poder fazer isso Né cara Eu acho muito massa Essa parte De ajudar os outros É tipo Meio que umas missões Assim né Com o pessoal de fora É entendeu Então tipo assim Tudo que Chega lá Na Etiópia Na África Não na África do Sul Que é mais desenvolvido Né Meio que vem de fora E agora Eu tava conversando Com o Michelin E ele falou Que agora Os caras abriram A primeira skate shop Lá Ele viu Eu até falei com ele Pô me manda aí E tal Que às vezes é muita coisa E mesmo a gente seguindo Não aparece Pra gente E aí Acho que ele até esqueceu De me mandar Mas ia até dar uma olhada lá Porque assim Eles conseguiram Acho que agora conseguiu Fazer alguma importação Qualquer coisa do tipo Mas mesmo assim Mas mesmo assim é muito caro Pra eles terem o material lá Aí tudo que chegava lá Da Etiópia Pra Etiópia Era de fora O pessoal vinha Como doação Então tem um cara lá Que é da Suíça Que foi morar lá E ele Quando ele voltava Ele sempre levava E todo mundo Que pudesse levar Alguma coisa Roda Shape Tênis Então tipo A gente levou A gente levou Duas malas Só de material Que massa Shape Roda Tipo Até filmei Aparece no vídeo lá A luz estava meio precária Não deu pra ver muito No vídeo Porque foi de celular Mas tem lá A gente distribuindo Tinha peça nova Tinha peça usada Pra eles Mesmo sendo usada A gente queria levar Tudo novo Mas que não deu A gente não conseguiu Patrocínio na época De peça tudo nova Mas a gente juntou Usada mesmo Nossa E levamos Teve algumas lojas Que doaram A gente até levou O shape do testinha lá E ele falou Que quando viu Ele chorou e tudo Ficou emocionado É, eu vi, mano Foi muito massa, cara Da hora mesmo E Esse mano, então Ele tá morando lá? Ele ficou pra lá? Como que é? Esse cara Com o pão lá, né? Eu acho que ele tava Trabalhando num projeto Que, tipo assim O que acontece? Os países desenvolvidos Que tem uma condição melhor Eles tem muito projeto Pra esses países Então faz parte Da cultura deles Ter uma verba Vamos colocar assim Ah, a França Igual Conheci um francês lá E ele tava Num decreto Ah, os caras Destinou aí Dois milhões de euros Pra ir lá E morar lá um tempo E fazer assistência social E, entendeu? Eles têm muito Desses projetos Pra eles desenvolver Então, eu creio Que na Suíça Esse Suíço Foi isso Né? E aí ele levou O skate E aí foi Através desse cara Que assim Não me recordo O nome agora Ele começou A desenvolver O skate lá Entendeu? Pode crer, mano Que foda Mano, da hora E ele é de São Paulo Esse mano? Ele é do Rio? De onde que ele é Aqui do Brasil? Não, esse cara Foi o Suíço mesmo Não, sim Tô falando Esse seu brother ali Que tá junto com você No documentário Ah, não Meu brother é o Michelin É o André Michelin Ah, pode Mesma cidade que eu Aham Ele começou bem antes E eu comecei a andar Né? O Michelin já era um cara Assim, reconhecido Na cidade e tal Então, pô Foi muito maneiro Porque é uma amizade De muito tempo E a gente A gente tinha essa ideia De conhecer a África E tudo E a gente Pô Realizou o nosso sonho E eu falei pra ele Pô, vamos Tentar fazer alguma coisa legal Deixar um legado lá E aí Foi um mês Muito massa Ficou bem intenso Parece que foram uns Três meses lá, cara Um mês só, né? Parece que eles ficaram Uma cota lá mesmo Pelo vídeo ali Foi intenso Parece que ficou um mês, cara Porque era tudo novo Tudo diferente Língua diferente Então Foi Foi demais, cara Foi muito bom Da hora Tem uma pergunta aqui Do APMLip O que você aprendeu Na Etiópia Com o rastafarismo Que você vê também No Skate Life Ou Que pode aplicar Na sua vida No skate? Então A gente visitou Algum Algumas comunidades Rastafari, né? Tem uma cidade lá Que chama Chachamani Ela fica Três horas e meia Quatro horas De carro, né? De Addis Ababa Que é a capital E a gente foi lá, cara Visitar os Templo Rastafari, né? Vamos dizer assim E lá Tem várias comunidades Rastafari Porque Tem três Tipos de Rastafari Diferente, né? Eu até tentei filmar Mas eles não deixam Porque é uma coisa assim Bem sagrada Para eles, né? Então A gente conversou bastante Com os locais, né? E aí eu falei Pô, posso filmar Ele Ah, cara A gente prefere Que num filme Porque, né? A gente tem a nossa A gente prefere Que num filme Assim Que fique tranquilo, né? Que preserve Aí a gente teve Que respeitar, né? Que eu gostaria De falar mais De entrevistar mais Os caras Mas eles acharam melhor Mas é isso A gente foi em Templo Rastafari Lá em Chachamani Pessoal de Trinidad Tobago Pessoal da Jamaica Entendeu? Então rolou uma troca Assim, muito maneiro Cara, a gente aprendeu muito Porque, às vezes A gente só tem ideia Do que é Assim, mas não sabe Exatamente como funciona Então eles O seu próprio alimento Lá, sabe? Tem a área da casa E tem uma área No quintal Que eles plantam tudo Pô, cara Muito maneiro Muito incrível mesmo Então tem No Rastafari Tem o Bobachante A 12 tribos E uma outra Um outro tipo lá, né? Que agora Eu até esqueci o nome Mas é isso, cara A gente aprendeu Muita coisa, né? A gente E viu como eles Vivem, assim De forma independente Né, cara? É, cara Tipo, é Muito foda Essa diferença também, né? Que tem ali Da África do Sul, né? Quando vocês filmam lá Já dá pra ver Que é um outro ar, assim, né? Já é uma cidade mais Bem estruturada Assim e tal, né? E como que foi, cara? Daí é a recepção, assim Do pessoal Nesses dois lugares, assim Diferentes Que você viu, assim? Ah, tipo Na África do Sul, cara É uma parada mais Europa, assim, sabe? Bem Europa, assim Até por causa da Colonização inglesa, né? Então, tipo assim Você vê que é até Bem parecido, assim Se você vê umas imagens De Londres, né? Do Reino Unido Você vê que até A arquitetura é bem parecida, tá ligado? E na Etiópia não, né, cara? Era coisa bem mais primitiva mesmo Até nas imagens aí Que tá passando aí atrás Você vê É terra batida, entendeu? O asfalto Igual essa imagem Tá aparecendo aí atrás Pô, era uma rua principal Lá de Chachamane Né? Onde tem as As comunidades Rastafari Então, era a única rua Asfaltada Mais ou menos da Da cidade, entendeu? Então, tudo bem Primitivo, né? Tá ligado? Olha lá, o skate Cai até na vala ali Mas é assim mesmo, velho E todo mundo É muita novidade, né? Todo mundo olhando a gente Aglomerando E falando Caramba, o que é isso? O pessoal não sabe O que é skate Em Addis Ababa Eu saí pra poder Depois do rolê Trocar ideia com os brothers Que eu tinha conhecido Aí um tava esperando A namorada Aí quando a namorada Chegou assim Ela ficou olhando Puxando assim E falou O que é isso aí Embaixo do seu pé? Eu falei Caramba, olha só Tipo A menina perguntou O que era skate Que ela não sabia O que era, tá ligado? Cara, doideira, né mano? E eu vi que vocês se viraram Nos 30 pra dar as tricks Foram nos picos Não tinha nem muito ali Até o chão Não cooperava Vocês se viraram Deram umas tricks A criançada também Ficou em peso Em cima ali Vi que vocês deram skate Pra eles andarem bastante Tanto adulto Quanto criança Eles ficaram assim Muito empolgados Assim com o skate É, sim Eles olham assim E veem aquele carrinho E falam Cara, eu quero tentar também E tal Quero brincar Aí um puxa daqui O outro puxa de lá E a gente Até falava Não, cada vez E tal Essa parte aqui Foi até engraçada Que as duas mulheres Deíam as duas Segurando o seu braço ali É, então Eu segurei uma Só que a outra Já tava ficando em cima Aí eu tive que segurar A outra As duas assim Todo mundo rindo Uma emoção A gente falando Caramba, estamos mudando A vida aqui dos caras Porque eles nunca viram isso E vai ficar marcado Ali na vida deles Um vilarejo Lá em Chachamana Interior da Etiópia Então, cara Eu lembro assim Fico até meio arrepiado Porque cada parada Que a gente viveu Da hora É, eu creio que Com certeza Ainda mais pra vocês Que curtem A cultura astafária O sonho é colar no lugar Onde tem toda essa Influência Participar Então, eu creio que Também esse lance Do espiritual Foi muito foda Também pra vocês lá Não, foi demais Apesar da gente Não ser astafária De fato Eu e o Michelin Mas a gente A gente absorve Muita coisa Pra nossa vida Sobre o astafária E tal Então a gente Tá lá presente Mesmo de fato Conhecendo Foi tremendo E ver a humildade Que é mesmo A vida dos caras Entendeu Não tem essa Tecnologia Igual A gente filmando Com o iPhone O pessoal olhava E falava Caramba, olha que maneiro Tipo, a tela Do iPhone É uma parada Que chama muita atenção Então as crianças Vinham olhar E falavam Caramba, olha lá ele E tal Os caras tem celular Mas é um celular Mais inferior Um e outro Que tem Então, pô Pode crer Só o fato De você estar lá E estar com o telefone Diferente As crianças ficavam Olhando o telefone E você fala Caramba, olha só Uma parada tão comum Para a gente, né? É isso Sinistro E o lance das comidas Lá, mano Como que foi lá Pegar novos sabores Teve alguma coisa Que deu alguma zica Lá de passar mal Assim ou não Ou foi tudo de boa? Ah, cara A maioria foi de boa Entendeu? Só que tipo assim Muito Muito picante Comida, né, cara? Então às vezes A gente Caia na besteira De esquecer, né? Chegava no restaurante Pedia E aí esquecia De falar Para tirar a pimenta Aí, cara Era muito apimentado Então tipo assim Pedia o prato Tinha que pedir Umas três Quatro águas Para conseguir Comer o prato Tá ligado? Senão Eu não conseguia comer Aí, pô Aí a gente Tinha que lembrar, né? Aí tinha Tinha uma comida lá Que chama Injera É uma massa Né? De uma planta Que tem lá Tem muito lá E essa planta Ela ajudou O pessoal Na época Da fome Que assim Hoje em dia As pessoas Passam fome lá Passam Só que teve Uma época Que era mais difícil Entendeu? E essa Injera Ela ajudou O pessoal A não morrer De fome Porque é uma É uma planta Que dá em todos os lugares Então o pessoal Pega a semente Dessa planta E faz essa massa Então é muito comum O pessoal Ir no restaurante Falar Eu quero uma Injera Aí pede, né? Ou de legumes Ou de carne Tem de carneiro também Então a gente Sempre comia Injera A gente gostou Pra caramba E é um prato Assim que Assim é uma massa Que não tem farinha A galera que é Vegetariana Pode comer Amarradona Com legumes E tal Com molho E é muito bom Um dia Um tempo atrás O Adelmo até postou Assim Aí eu falei Caramba, velho Aí ele falou Que achou Um local lá Nos Estados Unidos Que tinha Essa massa Ele tava comendo Que massa Da hora É aquela lá Que vocês comem Uma hora Que vocês passam Tipo no molinho Assim Que aparece É E eles comem Com a mão Essa daí mesmo E eles comem Com a mão Que a tradição É comer com a mão Porque tanto na Índia Quanto lá Nesses países Mais primitivos Eles dizem Que comer com a mão É o mais importante Porque você tá sentindo A comida E sempre com a mão direita Que é a mão esquerda Ah, da hora Pra poder Fazer higiene, né Então, por exemplo Eu fui num restaurantezinho Lá com a galera Um restaurante bem humilde E aí eu fui no banheiro E não tinha papel, né Não é comum Assim, não é todo lugar Que tem papel Aí tinha um balde Com água Assim Aí você jogava água E limpava Se limpava Entendeu? Caraca, mano A experiência cabulosa Olhando assim Caramba, e agora Como é que eu faço? Eu tenho que pensar Um jeito aqui Pra não zoar Água, né Aí eu ia Me limpava Tá ligado? Com a mão esquerda Aí eu entendi Por que a mão direita É pra comer E com a esquerda É só pra se limpar Pra não ter Nenhum tipo de problema, né Aham Cara, que louco, né Mano Doideira demais Essa daí Foi uma das Experiências mais Doidonas Uma das Que você teve lá Conto no documentário Isso Porque é Muito detalhe Que a gente acaba Esquecendo e tal E também não dá Pra filmar, né Como que eu tô lá Imagina Aí é só nas internas Que a gente fala Como que era E tal Mas é isso Isso aí foi um dos dias lá Doideira, mano Agora tá aparecendo lá O Maurício O pessoal dando rolêzinho Na MiniRamp Que a gente falou agora há pouco É, essa é a MiniRamp Projeto Megab, né E tinha chovido lá, né Uma vez que vocês estavam andando ali Né Essa hora ali Já tinha dado uma secadinha Já tinha dado pra vocês Dar um rolê É, então O período que a gente tava lá Tava chovendo muito E lá é muito úmido Entendeu? Uhum Lá é muito úmido E porque é alto também, né Então, tipo assim É difícil andar de skate lá também, né Você dá duas manobras E já Já fica meio Como é que fala? Ofegante, sabe? Uhum Foi difícil Caraca Pra fazer essa linhazinha aí atrás Pô, foi difícil, cara Na terceira manobra eu já tava Tava morrendo já Já, cara Eu falei, caramba Você vê, é tanta coisa, né Que é diferente Que a gente nem se dá conta Só indo lá mesmo pra ver Cara, doideira, mano Doideira demais Eu acho muito massa, mano Essas paradas Você tem uma previsão, assim De ir lá de novo? Você quer colar lá de novo? Colar em outros lugares, assim Pra conhecer, mano? Pô, eu gostaria de ir, cara Mas no momento Eu confesso que tá bem difícil, cara O dólar tá muito alto, né O dólar que comanda Os preços, né Da aviação e tudo E, pô Tipo, a gente queria ir na Jamaica agora Eu e Michelin Só que Pô, a gente viu a passagem Só pra ir tá 7 mil Aí tá bem difícil agora, tá ligado? Uhum Se a gente fosse um patrocinador Qualquer coisa desse tipo, né, cara A gente iria mais, não Com certeza Mas No momento Pra tirar do bolso novamente Tá complicado, velho Pode crer, mano Mas vai rolar, sim Com certeza Vai ter mais um Documentário Parte 3 É Agora tem que abaixar isso aí, né, cara Ou a gente vai fazer um projeto Pra tentar vender pra algumas marcas Sei lá A gente dá um jeito, né, cara Uhum É, agora com pandemia Também embaçado, né Com esse lance de viagem E tudo É, tem que dar Até porque esse lance da Ômicro Aí veio da África, né, cara Então Creio que lá Tá mais sinistro, né Agora Não sei Uhum Na África do Sul A Ômicro veio da África do Sul, né Então Vamos dar um tempo aí Já estamos dois anos aí Esperando aí Que não rola viagem internacional Nada Vamos ver, né Por enquanto a gente vai viajando Pelo Brasil aqui É, com certeza Vai dar certo Se em ter mais uma parte Do documentário Vai ser muito doido, mano Com certeza E, mano Voltando ao lance aqui Do começo Do começo de tudo A história aí Do Maurício Mano Conta pra gente aí Como que você começou A andar de skate, mano Qual que foi o seu primeiro contato No skate? Então Eu sou de Volta Redonda No interior do Rio E o meu primeiro contato Com o skate Foi lá no meu bairro, né Bairro Barreira Cravo Então Eu vi a galera passando De skate Pra lá e pra cá E, pô Sempre me chamou atenção, né Eu sempre olhava E falava Caramba, que maneiro Pô, os caras Tem cabelo diferente Tem roupa diferente Sabe Tudo colorido, né Década de 80 Era novinho Pô, cara Aí eu Um dia eu experimentei, né Eu era novinho Tem até uma foto minha Assim, com dois anos de idade Em cima do skate Old school, né Anos 80 Aí tem essa foto lá em casa Até hoje, cara Que da hora Que era um skate Assim, anos 80 Aqueles antigos, né E eu já curtia Só que eu não andava, né Eu não tinha skate Então Aí quando eu Eu tinha 10, 11 anos Assim, eu comecei a experimentar Só que aí Eu fui ter o meu mesmo Com 12 anos Entendeu Aí eu pedi pro meu pai Meu pai comprou Um skate, assim De brinquedo, né Desses da loja americana Mesbla Sei lá Essas lojas assim Aí é isso, velho Comecei a andar E é isso Aí 23 anos depois Tamos andando aí Vivendo Sonhando, né Com as manobras Deu um rolê Você vê Eu ia ficar de boa Aqui em casa Pra participar da live E não aguentei Falei, vou ter que ir lá na quadra Aí fui lá na quadra Aqui do bairro Aqui da Penha Encontrei E eu falei Pô, tem que andar, velho Eu fico na escorreria Aqui de Edição, né Que eu trabalho com vídeo também Mas eu falei Não, vou sair pra andar, velho Senão Começo a me sentir meio mal Tem, né, cara Tem que tirar Uns dias da semana E dar um rolê, né, cara Senão não tem como ficar paradão, né Todo dia praticamente, né, cara Mas no dia que eu tô agarrado assim Aí eu faço isso Eu vou aqui perto de casa Faço um solinho Tem um supermercado também Que tem um chão liso ali Eu vou lá, ando, entendeu Mas não fico sem andar, não, velho Só no dia que tá muito na correria Que aí eu Que aí eu falo Ah, aí não tem jeito, né Aí tem que terminar os trabalhos aqui Mas é isso Aí lá em Volta Redonda, cara Sempre teve uma galera assim Muito boa andando, tá ligado Tipo Até hoje, pô Tem uma cena muito forte Em Volta Redonda, né, cara Então a gente tem a associação De skatista lá A SKVR Ano passado A gente produziu um evento Muito bom lá Valendo uma passagem pro Chile, né Caraca É a loja lá Do meu parceiro Picoleli Conseguiu o patrocínio Com um cara Que ajudou, né Um cara da antiga Parceiro nosso também O cara tem uma condição Tem umas empresas Mas aí ele conseguiu E a gente Mandou bala Fui lá Fiquei de juiz E é isso Sempre que eu posso Eu volto pra Volta Redonda Pra poder fazer alguma coisa lá Produzir algum evento Andar com a galera Visitar meu pai Minha mãe também Meus familiares Que tá lá Meus amigos E é isso Volta Redonda É o lugar onde tudo começou, né, cara A gente conseguiu Treze pistas públicas lá Uma cidade, porra Com trezentos mil habitantes Ter tudo isso de pista E mais a pista pública coberta, né Que foi uma das primeiras aí do Brasil Então Tenho o maior orgulho A maior satisfação De falar da minha cidade, né Minhas raízes E é isso Bairro Barreira Cravo Lá onde tudo começou Onde também Eu tive a sorte De ter a primeira pista Na frente da minha casa Pública Caraca Aí ficou fácil Dar o rolê de skate, né Com três, quatorze anos Já tava lá Perturbando o vereador Prefeito E a pista E deu certo Com a ajuda do meu pai Sempre, né Que meu pai Sempre incentivou, né, cara Sempre me elevou nos eventos E também, pô Incentivando a molecada Do bairro, né E é isso Aí depois de um tempo A gente falou Pô, vamos abrir a associação Vambora Vamos pra cima Porque Organizado A gente consegue Muito mais coisa, né E aí A gente fez, né Muita coisa Cara, muito massa E o que eu acho da hora É até isso que eu ia te perguntar Né, mano Nos vídeos ali A gente sempre vê Que tá seu pai ali E tal Perto E eles sempre apoiaram, né Cara, você no skate Isso é muito da hora, mano É difícil Tipo assim Não que seja muito difícil Mas no meio do skate Tem muito, assim Pessoas que a família Só apoiou depois de certo tempo Levou como uma brincadeira E tal Não sei o quê Aí conta um pouquinho Como que foi aí Desde esse início Quando você começou a competir Eles te levavam Apoiavam Como que foi? É, tipo Eu jogava bola, tá ligado Aí meu pai Sempre me apoiou na bola Mas ele sempre quis Que eu fizesse vários esportes Tá ligado Então Pô, eu fazia pintura Fazia cerâmica Jogava bola Só que, cara Depois que eu conheci o skate Aí eu Parei de fazer tudo Fazia aula de música também Tocava Né Até tocava violão E cavaquinho também Um pouco, tá ligado Poucas pessoas sabem disso Eu fiz até uma música Pra minha avó, tá ligado Até hoje ela Olha só Da hora Fui envolvido assim Com arte, né Com tudo isso Só que aí meu pai Viu que o que eu queria Era skate, tá ligado Aí eu falei pra ele Falei, pô Vai ter o primeiro campeonato Daquela época 2000, assim Que eu comecei no 2008 Aí em 2000 Eu participei do primeiro campeonato Aí ele falou Não, cara Demorou Você quer ir Vambora Eu vou te levar Vou pagar a inscrição Pô, cheguei lá Pensei Falei, cara Vou fazer o que eu sei Pô, não deu outro Primeiro lugar, tá ligado Na categoria Olha só, mano Que da hora Essa história é muito maneira Porque, cara Eu ganhei os quatro primeiros campeonatos Que eu participei Então pra mim Foi um incentivo muito grande, né Muito massa, velho Não é pra qualquer um não, né Meu pai olhou e falou Pô, moleque é bom, né Vou investir nele Vou ajudar ele Minha mãe ficava com medo Ela não botava muita fé Falava pra eu usar equipamento Tal capacete Galera da Da barreira cravo lá Meus amigos me zoam até hoje Fala assim E aí A gente lá A mãe mandava você botar capacete Que lá na barreira Eu era o Mauricinho, né Depois que eu fui virar o Nava E tal Maurício Nava E tal Mas, mano Era o Mauricinho lá E eu era meio Marrentinho no começo, né Pô, era o Mauricinho Cheio de marra e tal Capacete Chegava igual o Power Ranger Na pista lá Todo do danço Atrapalhando geral Mas, sufocando Aprender Eu quero aprender Eu quero aprender Ficava lá o dia inteiro Aí tem uns amigos meus O Picolé, né Ele fala Ele me zoava Ele Como eu morava em frente da pista Ele chegava e falava assim Quer ver o Maurício aparecer? Ele dava Pegava o skate Batia o truque no ferro Assim Eu já botava a cabeça Pra lá de fora Pra ver quem tava Aí ele falava Aí lá vem ele De capacete De joelher Foi Que da hora, mano Isso daí é muito foda, né Essas lembranças Que o skate dá E todas essas amizades, né Cara Tipo, todo mundo Que anda de skate É amizade Tudo que vai rolando Dali pra frente É tudo o skate Que proporciona, né Cara Isso é muito mágico Do skate, né Não É demais, cara Porque tipo assim A gente é criança Então a gente é sem noção, né A gente não quer saber A gente quer só andar de skate O dia inteiro Perturbar os outros Aprender as mamães Ficar pegando meu skate Era ruim Eu ficava pegando O skate da galera Pô, shape da Pô, esse truque em depth Eu olhava e falava Caramba, velho Um dia eu vou ter um skate desse E tal Mas não tinha nem O truque da Crayon, né Então, pô Acabam enchendo o saco Deixa eu andar Deixa eu andar Deixa eu andar E os maluco Pô, agora não, moleque Depois eu deixo Só que aí Tinha uma galera Que deixava, né Tinha o Pedrinho Que morava lá perto E tal O Marinho Que era o cara Que construía as rampas E o skate dele Era bom, né Hot Spitfire E tal Aí uma hora Ele deixava de andar Quando ele cansava Eu pegava o skate dele E falava Caramba, corre pra caramba E tal Aí o Marinho Ele fazia todas as rampas lá Entendeu Junto com o Manu O Manu Ele foi skatista profissional Foi o primeiro Skatista profissional De Volta Redonda Ele tinha patrocínio Da Eton E ele foi morar Em São Paulo, né Que era muito difícil Você morar em outra cidade Assim Que não De interior, né Ele foi morar Lá em São Paulo Do lado da galeria do rock E ele foi um cara Que representou muito Skat de Volta Redonda, né Cara Então Eu vi essa galera E falava assim Pô, um dia eu vou ser Igual esses caras Tá ligado Igual o Michelin também Que já era referência Lá em Volta Redonda O Picolé O Macarrão Que é um parceiro também Que foi um dos primeiros Que começou a filmar a gente lá E até hoje É referência do skate De Volta Redonda, né Então, pô Assim, eu acho muito importante A gente falar o nome deles aqui Porque As primeiras inspirações de skate Pra mim Foram eles, né Massa, mano Isso deu uma parada Muito foda, mano Que você falou Porque Tem muita gente por aí Que tipo assim Lógico Tem suas influências De grandes nomes Do skate e tal Mas Eu acho que mais assim Pro tempo Que nem é tão antigo Que a gente tá falando Aí Do anos 2000 Anos 90 Teve muita gente Que foi influenciada Mesmo pelos locais Pela galera Que andava de skate Na quebrada e tal Igual eu mesmo, mano Tipo Os manos que eu vi Andando de skate Quando eu era criança Que depois Eles começaram a participar De campeonatos São caras que hoje em dia Nem andam de skate Inclusive Tem um que virou Fisiculturista Eu sempre troco a ideia Com ele E no skate Tem esse preconceito Ele fala O cara é bombadão Quando esse cara Andou de skate Não sei o que Mas uma assim Da minhas influências Principalmente do manual Foi esse mano Porque eu vi ele Dando o manual gigante Na rua inteira Fala Nossa cara Quer dar uma manobra Igual esse cara E tal E depois que eu fui Vendo o vídeo Dei money Daí o song Daí eu falei Tá da hora Já é uma manobra Que eu gosto Os caras fazendo o manual Então é muito louco Essa influência dos locais Muito massa Tipo E trazer o nome Desses caras Assim né Muito da hora Não Com certeza Cara Porque tipo assim Hoje a gente Tá na era digital E eu sempre falo isso Pra molecada Pô Você entra no Insta Aí cara Você fica até enjoado De ver tanta manobra Tanta manobra boa Inclusive Mas cara Uma hora tem que Ligar o telefone E viver a vida real Exatamente É vídeo Então tipo assim Quem aparecesse Na sua frente E desse um flip E você falava assim Caramba Como que esse cara Conseguiu girar o skate Então tipo assim Eu ando também de skate Porque eu sou um cara curioso Eu gosto de estar sempre Aprendendo novas coisas E tal Fui aprender a filmar Fui aprender a escrever Jornalista também Por causa do skate E eu lembro De um cara Que andava no meu bairro Ele passava pra lá e pra cá Direto né Remando e tal E a minha pergunta foi Como é que esse cara Faz pra tirar a roda do chão Tá ligado Pular E eu acho que Eu falei assim Pô Se o cara pula Eu também quero Tá ligado Também quero pular Então tipo assim Não tinha vídeo Não tinha programa de televisão Não tinha nada Moe você tá me ouvindo aí mano Agora eu tô ouvindo Pô Voltou aqui Cara se você puder repetir Teve um finalzinho aí Que deu uma cortada aqui Você acha que ficou mundo pra geral aí mano Não Eu tava Eu tava dizendo Que tipo assim O acesso aos vídeos Era uma parada muito difícil né Isso 98 99 Então tipo assim Não tinha Primeiro que não tinha internet Depois que não tinha Instagram Facebook Nenhuma rede social Aí O skate Quando ele aparecia na televisão Era uma parada muito grande Então tipo assim Apareceu uma matéria No esporte espetacular Todo mundo ficava comentando Durante meses Falava Caramba Você viu aquela matéria e tal Então na chamada A galera falava assim Pô Vou deixar a fita gravando Pra poder filmar Pra poder gravar E ficar vendo depois Entendeu Então tipo assim Esse do acesso Era uma parada muito difícil Então quando você Vinha um cara ao vivo Na sua frente Você ficava ali Compenetrado Vendo Pra tirar o máximo Do que você poderia aprender Tá ligado Então Mudou muito O jeito De aprender as manobras Mudou tudo Entendeu Então é interessante Você voltar lá atrás Um pouco Pra explicar Pra galera Que não viveu isso Como que era Exatamente Dá um salve Pro tio Verde Tá aí com a gente Já participando Detefone Deu um salve Também Agora há pouco Tá toda a galera Do skate Assistindo a gente Mó da hora Prazer enorme Ter vocês aí Cris Novaes O Guti também Guti que morou muito tempo Na Europa Tá aqui no Rio De novo Francão Relíquia de Volta Redona Também entrou aí É isso aí É nóis Estamos juntos Isso aí galera Obrigadão Vocês que estão chegando agora E lembrando que a live Fica salva Então depois aí Que a gente finalizar Vocês voltem aí No perfil do Eu sou skatista Assiste desde o começo Já trocando Outras ideias 40 minutos E meia hora A gente falou Só de África Mano Só as ideias E agora a gente Tá entrando Outros papos Vai longe Essa live aqui hoje Vai longe Vai longe Mano E tipo Uma parada Que eu acho Muito da hora Também É esse lance Que a gente Tá falando Dos vídeos Né cara Tipo A gente Tem muito Isso é Vídeos de skate Daquela época Que fica assim Marcado na cabeça Né cara Porque igual você falou Hoje em dia Com a internet Você vai Você vê manobrando Toda hora Toda hora Toda hora Só que daqui a pouco Você já nem lembra Que o cara deu Parece que Manobra sinistra Nem te choca Mais muito Hoje assim Você ficar vendo Então cara Eu tenho as video parts Assim na cabeça Que eu assisto direto Pra matar saudades Tem esse lance Das fitas Igual você falou Tipo Um brother Tinha um 411 E você pegava Gravava pra você Se você curtia Você deixava Se você não curtia Eu falava Troca Não tem outro vídeo Grava por cima E tal E era essa troca Assim né As manobras Igual você falou Às vezes tinha um brother Que aparecia bom pra caramba Você fala Cara quem que é esse louco Aqui e tal Não sei o que E era o Zezinho Lá do teu bairro Assim É muito massa Essas épocas É um tempo muito bom É eu acho assim Tipo As memórias Que eu tenho nessa época Era uma parada Muito maneira Porque era tudo Muito novo Tá ligado Então tipo Eu saí do meu bairro E eu já mandava flip Tá ligado E eu fui andar Num bairro Que é um bairro Que tem lá em Volta Renana Que chama Bela Vista E eu quando eu cheguei lá Tinha uma molecada Da minha idade Só que nenhum deles Dava flip Então cara Na época Os moleques olhou e falaram Caramba velho O cara dá flip O outro chamou o outro Lá na casa do outro Tem um moleque andando aqui Ele dá flip Tá ligado Então era uma época Muito maneira Nesse sentido Tá ligado E era muito tudo novo E eu lembro Que quando você viu Um cara que andava de skate Na rua Ou com skate Ou você viu O tênis dele rasgado Você falava Você anda de skate também? Aí começava Já tinha aquela Aquela E você Chamava o cara Pra trocar ideia Hoje em dia Tanta gente que anda Que pô Não dá pra você Parar lá no centro do Rio E vai falar Você anda de skate também? Vamos andar e tal O cara daqui a pouco Uma hora ou outra Você vê de skate Você dá um salve Beleza e tal Manda um joinha Mas eu sinto que Perdeu um pouco isso Tá ligado? Sim Isso é uma parada normal Principalmente agora Depois do ano olímpico E tal Skate na olimpíadas e tal Cara E uma parada Que é muito doida Que tá vindo na minha memória Agora sim É que tipo Graças a Deus Mano Na minha rua lá Era uma rua Que já tinha A cultura do skate E já tinha A cultura da galera Fabricar os próprios Obstáculos Então tipo Isso passou pra mim Eu passei pra geração Que veio depois E era muito engraçado isso Porque a rua Já era conhecida Como rua dos skatistas Então eu lembro Que tinha vezes Que a gente tava Dando rolé E parava uma outra galera Que a gente nunca viu Lá na esquina E eles ficavam Tipo olhando assim Tipo Vocês não vão convidar Nós pra dar o rolé Tá ligado? Aí a gente já fazia Assim tipo Cola aí e tal E já conhecia Mano Muita gente lá De Curitiba No meu bairro lá Tipo Participou dessa época Lá é tipo Curitiba Ali o Paraná Tem esse celeiro Também de skatistas Inclusive o Felipe Nunes É lá da Quebrada Veio anos depois Apareceu lá Cara Era muito doido Isso daí Mano E quantos anos Também né Com certeza Você tem que Infelizmente Andava muito E acabou se enfiando Em caminhos Nada a ver Cara Muita gente Muita gente Não cara Com certeza Curitiba Ele tem um nome Marcado aí No circuito mundial Você vê Saíram vários campeões Lá né Carlos de Andrade Rodil Ferrugem Que a gente se fala De vez em quando No Insta A gente troca ideia E é isso E muitos outros Aí né Cara Que pô Então assim Eu sempre vi o Sul Assim Até bem mais evoluído Do que o próprio Rio de Janeiro No skate E tal Muitas pistas Pista do Gaúcho Lá Muito tempo Aquilo ali É a década de 70 Lá em Curitiba Pista do Ambiental Então assim Muita história E E é isso Cara O skate Assim Ele tá evoluindo muito Mas falando sobre isso Cara Eu tava andando ontem Lá na Mauá Eu Como eu sou meio viciado Em andar Tava um solzão Uma lua Que eu falei Vou andar assim mesmo Ó vontade de andar Cheguei lá Aí pô O sol rachando E aí chegou um cara de skate Só que ele ficou sentado Na grama e olhando Aí eu Não falou nada E tal E tava na dele Tudo bem Tava meio tímido Aí eu fui Dei um salve Pô e aí Beleza Falei pô Vamos andar aí Vai ficar parado aí E tal É isso né Igual eu tava falando Aí ele falou Não eu sou de Manaus E tal Pô O sol tá muito forte Tá dando um tempinho Hoje em dia Perdeu um pouco A galera fica meio De canto Assim né Mas aí Tem que quebrar O gelo né Aí a gente trocou Com certeza Era parceiro De uns caras lá Que eu conheci Lá de Manaus Também Que eu fui andar lá Né Com o Sagaz também E aí é isso Aí a gente tem que Tá na rua Tem que compartilhar né Compartilhar a vibe Trocar ideia Tudo bem Tem dia que você não tá afim De falar com a galera Mas Eu acho que o legal É isso né Eu vou muito pra rua Pra poder Trocar ideia Conhecer pessoas né Não é Às vezes o rolê Nem tá fluindo tanto Mas você tá conhecendo gente Tá trocando ideia Tá trocando informações Um chega com gente Um chega com um vídeo Ô você viu esse vídeo Vê esse vídeo É isso né Sim mano Muito doido Fora as figuraças Que tem na rua também Tudo né Cara Isso que é muito doido Né Cara Às vezes Tá ali Vem um doidão Lá já quebra também Aquele Aquele climão O cara já entra na zoeira Né E é por aí vai Mano É muito doido A rua é o que mais tem Né Cara É personagem né Muito doido Mano E me diga aí A gente tava falando Esse lance das antigas Fala um dos vídeos aí Que te marcou Assim daquela época Que você assiste até hoje E fala Putz aquela vídeo Eu parte Não esqueço Tal vídeo É muito da hora Ah cara É até difícil falar né Porque é muito vídeo bom Mas Ah um vídeo Que me marcou muito Acho que saiu em Acho que foi 2003 Talvez Almost Round 3 Cara Se você pegar esse vídeo Tipo daqui a 20 anos 30 anos Vai ser muito bom É um nível Técnico de manobra Assim Bizarro né Cara Até pô Você vê Uma das últimas Videopartes do Rodney Money E o Rodney Money Inventou o flip Pra quem não sabe Inventou várias manobras Então O Chris Haslam Né Cara Dá um sangue São caras aí Que pô A gente acompanha Aí até hoje Pô Mó inspiração né Cara Esse é o primeiro Vídeo que vem Na cabeça Mas assim Um vídeo que me marcou Muito Foi um 411 Que foi o primeiro Que eu vi Tinha um amigo meu Do meu bairro Que ele comprou O pai dele Trouxe numa viagem Pra gringo aí E tal Pô cara Na moral Me marcou muito Assim sabe Eu lembro quando a gente Parou de ver o vídeo A gente foi pra rua Igual um tarado Assim Falando Caramba velho A gente precisa fazer isso Subindo Descendo calçada Falando Cara A gente tem que andar Igual esses caras Tá ligado Era quase Trinta e seis Tá ligado Trinta e seis E não cheguei a ver ainda Você procura lá no Com certeza tem no YouTube Porque tudo tem no YouTube Tinha uma Da Matix também Que já patrocinava O Down Song O Rodney Mola Tinha uma tour também Mas eu gostava muito Da abertura A abertura me chamava Muito a atenção Porque pô As manobras Você já ficava assim Caramba velho O que os caras vão fazer Quando tocava a musiquinha Pã Pã Muito foda Tá ligado Também Cara Esses dias Eu comecei A maratonar Os 411 Cara Eu quero ver todos Eu comecei a ver Os que eu assistia Que foi Ali do 55 Pra frente Ali e tal Cara É muita Muita lembrança É muito foda Até esse dia Eu tava conversando Com o Piolho Eu falei pra ele Mano Você é figura Brasileira Carimbada 411 Parece que todos Ali tem o Piolho Dando uma trick Aparecendo numa tour De alguma marca Um campeonato Não sei o que Inclusive Eu tava conversando Com ele Revendo agora Sendo mais velho Com tudo assim O conhecimento Que a gente pega E fala Mano Como que isso acabou Cara Era muito Muito foda Eu tava pensando Em uma coisa Uma coisa Você vê Quando você começou A andar E outra coisa Você vê Já com a vivência Que você tem Eu tava vendo Os vídeos antigos Também Um vídeo Da New Deal Que tem A parte Do Piolho E do Breezy Eu falava assim Caramba Naquela época Os caras já estavam Apavorando E fazendo parte Do mundo Mundial Porque quando o vídeo Sai nos Estados Unidos Ele vira Se torna um vídeo mundial Porque o mundo O mundo inteiro vê E eu falava assim Pô Os caras estavam vivendo Um sonho mesmo Americano Real Com patrocínio de shape Truque Roda Tênis Que os caras eram da Etnia Os dois Então eu falava assim Cara Tipo Os caras viveram Uma parada Muito foda mesmo E representaram a gente O Brasil Nos campeonatos Você vê Tem parte do Mike Valle Ele também Não, esse não tem No Mike Valle Depois eu caí Num vídeo da Etnia Também que tinha lá Rapidinho Uma tour da Etnia E eu falei Pô, muito legal Os caras andando Com o Mike Valle Já sendo da mesma equipe É uma bagagem Muito enorme Depois que a gente Cresce um pouco Que a gente começa A ter ideia É inclusive Essa tour Eu acho que é a mesma Que você tá falando Da Etnia Essa que eu assisti Era uma que era no Japão Aí eu tava até zoando Com ele Eu falei Mano Você Carlos de Andrade Aí Mike Valle Elice Steamer Cara, um time cabuloso Forra os caras lá Que eu não lembro Aí eu até zoei com ele Eu falei Nessa época aí O Mike Valle Tava dando umas porradas Aí ele falou assim Ele tava Ele tava um pouco Eu não tinha parado ainda Deu a gente Deu a gente Deu a gente Cara, olha a vivência Tipo, né Começo ali dos anos 2000 Final de 90 Muito foda, cara Não Com certeza, né Cara Então, tipo assim Mas assim Eu também entendo Que depois de um tempo Fica normal Tá ligado Igual Tipo assim Hoje em dia Eu conheço praticamente Todos os caras Que eram meus ídolos Então, pô É, pô Eu posso dizer O Adelmo Eu fiz tour Com ele A gente é Pô É da mesma marca Hoje Da Viva O Sagaz mesmo Que eu via na revista Pô, a gente é muito amigo Fez muitas viagens aí Inclusive internacional Né, pô Eu conheci todos os caras Que eu via na revista Já andei com o Tarobinha Já fiz tour com o Tarobinha Pro Chile Já, já, pô Conheci o Urina Que no começo Eu vi ele andar Eu sempre gostei De ver ele andar Entendeu Então, torna uma parada Normal também, né Apesar de não ser normal Você Cara, eu tô com os caras aqui Mas é normal Porque os caras São skatistas também Eles andam também E vão falar de manobra E vão viajar E vão zoar E vai curtir, né Então, se torna normal Então, por exemplo Eu fui nos Estados Unidos Fui na Califórnia Pô, conheci o Ray Barby Conheci os caras Que, pô Eu admirava E as paradas É natural Você não fala assim Ah, eu vou lá na pista Tentar achar o Ray Barby Você tá no rolê E ele aparece Você tá andando Pô Eu ganhei uma camisa Do Andrew Reynolds Tá ligado? Lá na Caraca, mano Que style Chegou pra mim E me deu a camisa Ele deixou a camisa lá E eu perguntei pra ele Pô, cara Posso pegar a camisa? Ele, não, pô Pega aí, pô É sua e tal Tipo, camisa suada Eu peguei a camisa Do Andrew Reynolds Mas, pô O cara é super humilde Entendeu? Então, tipo assim É normal Você vai andar E você conhece todos os caras Tá ligado? Tá tudo nos rolés Nas escolas Nos picos clássicos Na courthouse Então, pô A gente foi andar lá Na courthouse E viu a galera da DGK Filmando Trocando ideia Normal, tá ligado? Então é isso, tá ligado? Se torna uma parada normal Tá ligado? Caraca Doideira, né, mano? Muito massa E, tipo assim Só pra finalizar Esse assunto Do 411, mano Tipo assim Eu até falei pra ele Pro Pio Eu falei, mano Como que esse bagulho acabou? Ele falou assim, mano Também ninguém sabe dizer Qual fita Porque se você Você começa a ver Os comerciais, mano O jeito que era Tudo ali Cada parte de cada cara, né Tinha os destaques Tinha o cara que tava Começando ali Tipo Não começando no skate, né Mas começando a Tipo A desenvolver ele na cena Os Day in the Life Cara, tudo Era muito louco, cara Você imagina Tipo isso hoje, cara Eu acho assim Que continuaria sendo Sendo chocante, assim Continuaria sendo Uma atração muito foda, mano Nos dias de hoje Eu acho que assim Eu vejo muito Eu tenho muitas reflexões Assim dos tempos Mas as coisas vão mudando, né Cara Igual a gente tá Ai, ver Quando que a gente imaginar Que a gente estaria Numa conversa Ao vivo Então, tipo assim Quando eu fui na China Isso tem 5 anos Lá os caras já tinham ao vivo Igual a gente tem hoje Então o cara foi no rolé E tava ao vivo Ele levou até um modelzinho E falou, ué Que que é isso? Ele, não Isso é um modem Que eu tô transmitindo aqui Pra galera o meu rolé Então eu saí de casa Peguei o metrô A galera já tá acompanhando Aí tem Ele falou assim Tem 100 pessoas Acompanhando a gente Dá um salve Aí eu falei lá, né Em inglês Oh, hello E tal Estamos aqui Estamos do Brasil E eles estavam Muito amarradão De estar andando com o cara De outro lugar Assim, um lugar bem longe Do Brasil E aí, então Tipo assim As coisas vão mudando, né Então, tipo assim O fato do 411 ter acabado É uma coisa que, pô Naquela época Fez muito sentido O vídeo, né O VHS Mas nessa época De repente Não rolou, né Assim, comercialmente As paradas Elas têm que acontecer Também comercialmente Pra galera trabalhar E poder sobreviver, né Daquilo Então é isso, né Cara Então, assim Então as coisas vão mudando, né A mídia vai mudando, né O jeito vai mudando Tudo vai mudando Então Os formatos vão mudando O YouTube tá aí, né Cara Então Quem fez um canal E bombou, né Desde o começo Consegue viver do canal Hoje em dia, né Tem muita gente vivendo De canal hoje em dia E E é isso E continua E tem muita gente Que tá andando de skate Mas você vê O cara tem que ter um Insta Pra poder divulgar também, né As manobras Um rolê Ou alguma coisa Porque senão não é visto Então Faz parte, né Da evolução aí Das mudanças, né Da mídia Exatamente E uma outra parte também Que é muito louca Se você imaginar Era o trampo Pra esses caras Editar tudo aquilo ali, mano Né E tipo Era meio que direto Que tinha Então imagina Tipo Porrada de cara Gravando Mandando fita E os caras Com PCzão Das antigas Lá editando, né Cara E veio de ser uma parada Muito empenho também, né Cara É, então Você vê aí A entrevista dos caras Do Antony Na Antony Claraval Lá Ele conta Que, pô Hoje em dia As máquinas São muito mais avançadas Então, tipo Você consegue fazer o vídeo Você consegue fazer o vídeo Da sessão mesmo Tu já posta Mas antigamente não Né As placas de vídeo Tinha que comprar Uma placa específica Até quando eu comecei A mexer com o vídeo O computador que eu tinha Lá em casa Não era bom pra editar Então eu tive que Comprar alguns equipamentos Pra conseguir Começar a jogar Imagem no computador Pra aí, então Baixar um programa De computador Pra editar Então, tipo assim Tudo isso É dificuldade, né E aí eu lembro Quando eu tinha Câmera DV Eu tinha que botar Uma placa FireWire Que era a placa Que era pra poder Jogar as imagens Sem essa placa Não tinha cartão de memória Pra passar direto Entendeu? Nem cabo USB Também não tinha Então é isso Então é uma dificuldade Tinha, tinha que comprar fita Então a gente fazia O rateio da fita Eu sempre falava Com a galera Vamos filmar? Vamos Mas, pô Toda hora 10, 15 conto Tá ligado? Tipo, o 10, 15 conto Naquela época Era equivalente a 50 hoje Aí eu Falei um rateio aí Cada um dá 2 reais 3 aí Vamos que vamos Tá ligado? Porque só eu Vai ser ruim Entendeu? A gente dá muito jogo E fora que daí Geral queria filmar Vê o cara com a câmera Todo mundo queria Um pouquinho Cara, a gente não ia Deixar de filmar O cara que tava dando Uma manobra Se ele não tivesse dado A fita Mas tinha o caô da fita Fala, pô Vamos chegar junto também E tal Senão Fica difícil Só pra um Fica pesado Só pra um Aí tem isso também Doideira, né, mano? Como que as coisas evoluiu A gente tá falando Tipo coisa de 20 anos Assim, né Cara, foi muito rápido Assim, né Esse último avanço Assim, vamos dizer assim Isso, né Tem 20 anos Isso daí tem Tem 15 Talvez É 16, né 16, 17 É Cabuloso Mano, tem o pessoal aqui Que já mandou algumas perguntas aqui Cara, engraçado Eu não tô conseguindo rolar aqui Mas não tô conseguindo rolar as perguntas Lê pra mim aí Que acho que deu um Tem a primeira pergunta Que foi lá no comecinho Que a gente tava falando das trips Pros outros países, né E daí o Rogério perguntou aqui Se Cuba tá envolvida Nesses planos ou não Pô, eu já pensei muito em Cuba, cara Eu já pensei muito em ir, né América Central aqui também não é tão longe Acredito que a passagem Viva tá bem cara também, né Porque não tem nada barato nessa época Mas eu tenho vontade Aqui não dá pra ir em tudo, né Cara É, vontade tem É, velho A gente teria que ter um cara Só pra trabalhar esse lado aí Do manager, né Pra vender os projetos Pra gente poder fazer as trips Mas Eu vi até um vídeo Que os caras postaram No site da Red Bull Os caras andando em Cuba Olha lá, cara Muito maneiro Parece que os caras estão na década de 70 Mas agora vai mudar Eu acho um pouco Porque Acho que deu uma abertura, né No país, né Já tá abrindo mais Assim o país, né Mas eu tenho uma vontade, cara Eu acho que o Daniel Cris Foi lá, né Até a matéria era 100% Foi o Daniel Cris Acho que o Biano foi também Se eu não me engano E fizeram uma matéria irada lá, mano Também Galera do Brasil Muito massa, hein Isso aí Explorar esses picos É muito louco, né Cara Dando pra ir A gente vai, irmão Dando pra ir A gente se organiza Mano, eu fico dois anos Juntando dinheiro É sempre assim Até três e vou Da hora Isso aí Corre atrás Ó O mano Dudu Sardo Mandou uma pergunta aqui Ó Salve família Nava Quando você fez a Roots Trio O que mais Acho que foi Acho que é Tripe, né Que ele quis falar aqui O que mais chamou a sua atenção No skate do norte Então Mandar um salve aí pro Dudu O Dudu é Pô Referência do skateboard No Pará, né E pô A gente foi super Recepcionado por ele Na época ele tinha uma loja lá Que é a Forfun E pô Valeu aí a participação Dudu Eu vi que ele divulgou a live Também lá Muito obrigado O Dudu parceirão Tá sempre com nós E hoje ele trabalha lá No governo Fazendo várias melhorias A gente tá de olho Nas postagens dele Sempre fortalecendo o skate Lá em Belém E na região lá do Pará E cara O que me chamou a atenção Assim é Principalmente É a raça, né Cara Porque eu sei Que no norte E no nordeste As coisas são um pouco mais Difíceis assim, né Não é tão desenvolvido Acho que agora Tá melhorando Tem melhores pistas, né Então você vai lá no Ceará Tem muita pista, né Você vai na Bahia Agora fizeram mais uma pista Lá em Salvador E tal Mas naquela época Não tava igual Tá hoje em dia, né Então tipo assim Pô Os picos difíceis de andar O chão ruim Então tipo assim A galera muito raçuda, né Andar naqueles picos, né Tipo Pô Fazer a cena acontecer lá longe Pô Eu pego um busão Seis horas Eu tô em São Paulo E pra quem mora lá no Pará Pô Uma passagem hoje em dia É no mínimo 1.500 reais, cara Se você achar uma promoção Você acha mil Tá ligado Então É muito difícil, entendeu Então você vê, né Onde o skate chegou Por exemplo A Fadinha, né A Raíssa Tá lá de Imperatriz Do Maranhão, entendeu Minha mãe é do Maranhão Eu já fui várias vezes lá Então já passei em Imperatriz Uma vez também Pô É muito difícil, cara É muito difícil As pessoas se destacarem Sair de lá Então tipo assim Admiração Admiração total Pra quem Continua andando de skate Pra quem continua Fazendo a cena acontecer lá Entendeu Você fazer um evento lá É difícil As marcas A marca vai mandar Uma Uma premiação lá Pro Pará Muita gente Muita marca não aceita Fala Pô Só pra mandar Eu já vou gastar Sei lá 50 reais De envio Então tipo assim Eu sei Eu sei como é que funciona Porque eu tive Em todos os estados lá Do Do Nordeste E alguns no Norte Então eu entendo Tive em Roraima também Então é assim A galera Pra fazer a cena acontecer É muito difícil Então admiração Pra todo mundo lá E resistência Continuem fazendo E dando pra ir A gente vai Como a gente foi E é isso Olha o sagaz humano Falando que só manda Adesivo E outra coisa Nessa época De pandemia Até os campeonatos Os caras Tipo assim Os skatistas Pagam pra participar Do campeonato E os caras Querem cobrar a frete Pra mandar A premiação É Isso eu entendo Também É difícil Empreender no Brasil O cara às vezes Não tem condição De falar assim Pô Vou mandar a premiação Lá pro Tocantins Tudo bem Só de envio Vai ser 200 contos Tá ligado Mas é isso Ele querendo Fazer a cena Acontecer lá Ele faz Entendeu Só que ele tem que ter Essa consciência Não é fácil Nunca foi Sim O sagaz Tava até falando De você hoje Aqui Pro Maurício Maurício Dos rolés Em Anápolis Que teve um Um Gol Skate Day Lá E eu ganhei A parte dos cartazes Que você e o Juan Fez Inclusive foi você Que me deu o prêmio Foi mó da hora Essa lembrança De Anápolis Se eu não me engano Acho que foi 2018 17 Alguma coisa Assim É com certeza A gente tava lembrando Como importante Ter uma loja Igual a Ruth Foi lá em Anápolis Fez a cena acontecer E o sagaz Ia pra lá direto Eu fui duas vezes Também O legado Tudo que você faz Ele fica Muito maneiro E saber também Que ele participou Lá E ganhou O cartaz Artista Doideira Na época Eu nem imaginava Eu queria estar aqui Agora entrevistando Os caras A Skate é muito louca A vida O que proporciona Com certeza Doideira Os cartazes Foram massa Foi um paciente Muito a isso Eu estudei mesmo Foi da hora Teve os cartazes O Juan fazia O maior corre Com a galera Do skate O maior da hora Está ele mesmo Maneiro É isso aí Maurício Voltando Então aqui Falando Do seu corre No skate Conta aí Como que foi Esse início De campeonatos Até você chegar Passar para a Pro Como foi esse processo Então Eu comecei a correr O campeonato Porque eu acho Que era uma época Que tinha muito campeonato Não tinha tanto Esse lance do vídeo E aí Eu comecei a me destacar Fui bem Eu acho que eu Fiquei tranquilo Comecei a acertar As manobras E aí eu comecei A sair Aí eu fui Para o Rio Ganhei alguns campeonatos Lá Foi aí então Que eu comecei a falar Agora eu vou para São Paulo Que é o foco Vamos dizer assim Aí corri circuito Lá Na época Tinha o circuito Freedom Fog Que era um circuito Muito bom Aí eu corri Quase todas as etapas Lá Fui bem Acho que eu fiquei Em quarto Se eu não me engano No circuito Conheci muita gente boa Muita gente maneira Então pô Viajei Fui para Barra Bonita Jaú Piracicaba E assim Um outro lado De São Paulo Comecei E ia atacar lá Então eu estava sempre Lá na final Passava para a final Quase sempre Acertando minhas manobrinhas Meus manuals com uma roda Da época E aí É maneiro Porque aí Você começa a ser visto Pessoas de outros lugares Outros estados Aí eu conheci muita gente E na época Eu já estava começando A escrever matéria Então eu fazia matéria Para o site Dois sites O site da Kix Eu trabalhava Como colaborador Levava a minha Maquinazinha E já fazia dois Correio De filmar Ou de fotografar E a cobertura E aí Corri o campeonato Então ficava nesse Corre aí já Então foi maneiro Aí foi muito bom Aí no campeonato Eu fiquei em quarto Nesse circuito Que era o Paulista Aí no Mineiro Eu fiquei em terceiro lugar No ranking No Carioca Eu fiquei em segundo E aí fui indo E fui evoluindo Isso como amador Aí comecei Eu gostei de fazer vídeo Eu sempre gostei De fazer vídeo Minha parada Era fazer vídeo Aí em Valterredona Tinha uma loja Que me patrocinava Me patrocinou Desde Mirim Até profissional Que foi a Caraca É A minha vida inteira E a minha primeira Videopart Foi nesse vídeo Que tá até no YouTube Lá Chama Overall Video Style Eu tinha 14 anos E lancei Minha primeira videopart Style, mano Não sabia como era Ainda, né Não tinha tanta experiência Mas, pô Pra mim foi importante Pra caramba, né, cara Aí desde então Eu parei de fazer vídeo, né Aí ano passado Aí Quando eu lancei Uma videoparte A última agora Eu me dei conta Que eu fiz 20 videopartes, né Então Eu sempre gostei E tô sempre na rua Tentando fazer ainda E é isso, entendeu O Overall é Faz parte da minha história também Tá até o Rogério aqui Falando Isso Adeline Que foi a última dona Da 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 Overall, né A gente até tava falando Com a Adeline hoje Também parceira Entrou na live aí Não sei se ela continua E o Billy Que foi o primeiro dono Da loja E é isso, cara E aí chegou o momento Que eu fui pegando Os apoios, né Peguei patrocínio De Shape Em São Paulo Fui patrocínio Da Eleven Tive patrocínio Da Represent Que era uma outra marca Da Anti-Action Lá Uma segunda marca Da Anti-Action Aí Que mais Aí depois eu entrei Na IPEF Do Brasil Que foi uma parada Muito maneira Também, assim Né Não sei pra que a galera Que é mais antiga Aí conhece, né Agora Essa aqui da IPEF Que tá aqui, ó Tá vendo Ó Tá vendo Ó a Relíquia Cara, que fácil Então, você tava falando aqui Eu tô só viajando, mano Desde o começo Que você começou A citar as marcas E eu falo Caralho, mano É tal marca Pá Se eu jogar no Ebay Eu acho que vale 500 dólares, mano Tenho certeza Que da hora, mano Novinho Esse daqui Era um Meio que pra sair Tá ligado Então Já fui em casamento Com ele Mas tá aqui, ó Aí o meu primeiro anúncio Foi da IPEF Entendeu Então, tipo assim O primeiro anúncio Que eu saí Foi de uma marca internacional Que, pô O Adelmo já foi Vários caras O Bob já foi O Newton já foi também E é isso E aí foi maneiro Aí comecei a pegar Os patrocínios Eu entrei na New Skate Também foi muito importante Na época Ter entrado na New Skate Que era uma marca Que eu via muitos caras O Eda tinha patrocínio Fabrício Santos Fábio Cristiano Então foi um sonho Também ter entrado na marca Eles deram um suporte maneiro Era muita roupa Eu ganhava muita roupa Viajei também Vendi as roupas Fazia corre, né Viajei Vários lados do Brasil Também Por causa desse corre deles Que me ajudaram, né Pô Tenho roupa até hoje, Daniel Agradeço Da hora Abraão Aí o Sagaz Criou a Viva Rodas Já me chamou logo Desde quando era adesivo E até hoje A gente tá aí Continua com a marca Com a Viva E aí Tamo aí Lançando as rodas E tal Promodo A galera aí É uma equipe Que tem no Brasil inteiro Também E aí a gente começou A andar Fazer vídeo Viajar o Brasil E aí fizemos A Roots Trip Também Que foi uma viagem Muito importante A gente viajou Foi de Belém Do Pará Até São Paulo De carro Foi uma viagem Que marcou muito Caraca, mano Que da hora Essa tem história Aí também Pro resto da vida Já separam Mas a gente precisa contar Que essa trip Foi louca, hein De carro Cruzar praticamente Pro Brasil inteiro Foi doideira, hein Eu conheci o Dudu Nessa viagem lá, né, cara Dudu Aí também E a gente passou Em todas as capitais Do Nordeste E Belém, né Do Norte E a gente iria até Pelo Espírito Santo Rio E São Paulo Só que aí Como era um carro Emprestado Do Primo do Sagaz A gente teve que acelerar A gente pulou Viu Espírito Santo E foi de Minas Direto pra São Paulo Mas foi uma viagem, cara Que a gente conheceu Muita gente A gente fez Umas amizades aí Que até hoje Igual ano passado A gente foi pra Campina Grande E João Pessoa E a gente conheceu O Pedro Vitor lá Que hoje em dia É da Viva também Que é parceiro também E a gente Foi super bem recebido lá Que, assim São coisas dessa viagem ainda Que mudou A nossa vida E a nossa história Então Caraca, mano Que doideira, hein Mano Altas vivências mesmo Maltas histórias A gente foi Saiu uma matéria Na Tribo também Saiu sete programas Na SPN da época Foi Que tinha um Skate Paradise Programa lá da Helga E tal Então foi Foi super especial Essa viagem aí, cara Caraca, mano Sinistro, hein Profissional, né, cara É muita história, né, velho Porque Não é igual uma faculdade Que você entra Em quatro anos Tá formado Tem que ser dez anos Doze anos Quinze anos Até você Passar pra profissional E aí Aí depois Começam outras histórias, né Uhum Passou pra Proco É outro corre, né Aí foi quando Eu assino Já antes de passar Pra Proco Um ano antes Eu entrei na Kix Aí eles me Profissionalizaram, né Aí já foi Uma outra época Vou até pegar O meu Pro Modo aqui Pra mostrar pra galera Da Kix Beleza Vai lá Rapaziada Agradecer mais uma vez E todos vocês Que estão na live Com a gente Compartilhe com a galera Lembrando que essa live Ela fica salva Então volte aí No seu skatista Assista ela depois Você que não conhece Nosso trabalho Ainda nós fazemos lives Contando a história Dos skatistas De todas as modalidades Todos os meios do skate Então dá um salve Em nós Segue o perfil aí E tem altas histórias Pra vocês assistirem Então é tipo assim Essa parte da minha vida No skate Que foi assim Muito importante Que eu era amador E eu passei pra Pro Eles me chamaram lá No Rio Grande do Sul Queriam me passar pra Pro E eu fui lá Com o dono da Kix O Ramon Que ele queria ouvir Da minha boca Por que eu Deveria passar pra Pro E aí eu saí Da sala dele Com a promessa De um Pro Modo Passei pra profissional E ele olhou Pros tênis E falou assim Vamos fazer um Pro Modo Seu ainda Eu passei Caraca Mesmo ano Que o Kelvin Então o Kelvin Entrou na reunião Saiu profissional E com tênis Logo depois Eu entrei E saí Profissional Também com a promessa Do Pro Modo Aí 4, 5 meses Depois a gente Estava lançando Esse tênis aqui Que é o meu Pro Modo Pela Kix Que saiu na época Caraca Que style Ele é até Bem inspirado Nos tênis da IPEF Também Que porra É uma marca Que eu sempre gostei Eu também fiz parte Você vê que ele É Com a mesma linha Marronzinho E tal Sim Mas esse aqui Foi o meu primeiro Pro Modo De tênis O tênis Ele é o Pro Modo Mais difícil De você lançar Uma marca Então foi muito especial Essa história Com a Kix Durou Quase 8 anos Foi 7 anos e meio Assim por aí Desde quando eu Saí do Floating Até Virar da equipe E depois Passar pra profissional E ficar todo esse tempo Aí como profissional Foi uma história Maneira A gente produz Muita coisa Viajei bastante A gente produziu Muito vídeo Ensinando manobra Que pô Até hoje A galera vem Vem falar Aprendi Não complica com você Aprendi Bonilés Então pô É maneiro É uma satisfação Ouvir também Isso da galera É maneiro Com certeza Vem já Naquilo que a gente Estava falando Aquela memória Que a gente tem Dos vídeos da antiga Você consegue Fazer parte Da memória De uma outra galera De uma outra Apple Por questão do YouTube Já da evolução E na internet Aí eu fiz parte Também Dessa outra Geração Vamos dizer assim De era digital Então os meninos Que tem 20 anos Hoje em dia 21 22 Eles me encontram Na pista E falam Pô Aprendi Bonilés contigo No Comply Que legal Fiz parte da história Ali do cara E é isso Muito maneiro Na época A gente não tinha A noção Nem a proporção Do que Isso que ele estava Produzindo Ia fazer Mas Com o tempo A gente vê O que foi feito O quão importante foi E é isso Os vídeos estão lá Até hoje Eu nem quero que tire Porque eu saí da marca Que eu quero que tire Eu quero que eles continuem Lá mesmo Para continuar Influenciando Uma molecada nova Que está aprendendo Quando o cara buscar Ali Ah, eu quero aprender A tal manobra Entendeu? E aí? Da hora, mano Nessa época Não tinha tantos canais Do YouTube Então o que você lançava Bombava muito, né? Aí foi maneiro Sim, aquilo que a gente Estava falando, né? Tipo, quem pegou O início Dessa era E bombou, né, mano? Bombou E aí tinha também Aí eu fui começando A lançar promoda, né, cara? O do skatismo, né? Que está aqui Esse amarelo Está vendo aqui, ó? Aham Esse é do skatismo Aí lancei Quatro promodas Pelo skatismo Aí saí da skatismo Fui para a Zion, né? Que eu estou até hoje Já lancei Três promoda Agora vai sair outro E é isso Aí continua Aí eu lancei esse tênis aqui Pela Urban Também Que é a última marca Que eu fui, né? Agora eu saí Estou saindo da marca agora Não continuo A bateria Aí isso já foi Um modelo assim Mais simples Mais pensando também No rolé Isso, exatamente Eu já ia falar isso daí A proteçãozinha Style aí, mano Da hora o tênis Aí eu sempre guardo, né? Sempre o promodo Aqui também Para ficar, né? De recordação Aí fiquei três anos Na marca E tipo Agora, né? As coisas não ficaram tão boas Então resolvi sair Aí já estou recebendo Uns tênis aí Da Converse e tal O Luquinhas também Me mandou uns tênis também E é isso O pessoal da Ademafia Ajudando aí Mandou os tênis E é isso E continua o rolé, né? O rolé não para Estou trabalhando muito com vídeo Fazendo muita edição Trabalhando com isso agora também, né? Para poder sobreviver Porque é difícil Viver só de skate, né? Agora No momento É isso Está aqui o promodo Que marca a viagem da Etiópia também Está vendo? Bonitona, cara Que da hora, Rodinho Aí esse daqui Tem o nome do Michelin também Que eu falei Não, tem que botar o nome Do Michelin Porque ele faz parte da história também, né? Não pode Esquecer dos amigos Que sempre esteve junto Com certeza, mano Nossa, muito foda, hein? Esse alto de história, cara Altas, altas, altas E vem, isso aí Corre E é muito da hora isso daí, né? De você ter guardado tudo, né? A gente já trocou ideia aqui Com alguns prós Que o cara fala assim Mano, eu usei os boot Aí, tipo Não tenho mais Já tu viu os caras na internet O cara na pista Fala, mano Vende Eles caem Né? Você acha que eu vou te vender? Doideira, né? Não, não Eu tento guardar sempre um, né, cara? Porque Sei lá, né, cara? Tem que ter isso aqui Pra ficar olhando, né, cara? Com certeza, mano Fazer um Um mini museu em casa, né? Eu tinha esse 40 Só que eu gostava tanto do tênis, cara Foi um dos melhores tênis Que eu já usei Porque eu botei Protetor de cadastro aqui Tinha duas costuras aqui Né? Tinha esse velcro aqui Que, pô, hoje em dia Um tênis desse É muito caro pra fazer, né? Na época também Não foi muito barato Mas hoje em dia São uns 400 conto, né? Pra fazer um tênis desse Então, pra você ganhar um Royalty Como promoda Às vezes não compensa, né? Você fazer um tênis tão caro É melhor você fazer um tênis mais barato E que venda mais Pra você também Pra girar mais, né? Pra marca vender mais Mas eu não quis nem saber Eu fiz pra durar o máximo E o tênis era muito bom Aí eu tinha do meu número E usei Aí eu falei Eu vou ter que pedir outro número Senão eu vou usar de novo Aí 42, tá ligado? Aí tá aí Pode crer, mano Que da hora Uma parada que eu acho muito massa Dessa galera assim Do reggae e tudo e tal É que a galera Literalmente elas mantêm forte As raízes, né, cara? Você vê que tudo que os caras fazem Os caras, né? Deixa ali um toquinho Da cultura Isso daí é muito da hora, mano Eu acho muito da hora Igual a galera tava brincando E, né? A crio dos manos de dread e tal Mas é mesmo essa parada, mano É muito da hora Tipo, unir todo mundo Que curte a mesma coisa ali e tal, né? Inclusive a gente lembra Que nas antigas O skate Tinha Basicamente Era três estilos, né? Eram os caras do rap Do reggae e do rock, né? Depois, agora Que deu tudo essa Vários estilos e tal Mas nas antigas Era essa pegada, né, mano? É, então Teve uma época Que tinha muito essa parada De falar assim Ah, eu sou gangster Eu sou punk Ah, eu sou Entendeu? E tipo assim Tudo bem Foi uma época, né? Mas isso também Limitava as coisas, né? Por exemplo Você chegava E dava uma manobra Um no comply Muito doido Mas o cara era gangster Aí não podia Porque, ô, carai Isso é grande Nada a ver, tá ligado? Tipo assim O tempo foi passando E a gente falou Cara, nada a ver Porque o skate é livre Eu posso fazer o que eu quiser Eu posso dar a manobra O que eu quiser Se eu quiser Sei lá, entendeu? Dar um no comply Dar um bonilés Ou sei lá Se eu quiser dar um nolly Rio nose Descer na borda Eu posso fazer o que eu quiser E aí tinha essa época Ah, os caras só ouviam rap Ou só rock, entendeu? Então, acho que, porra A internet também democratizou aí Toda essa questão, né? Vamos dizer assim De, ah, eu posso fazer o que eu quiser Se eu quiser escutar funk Andar na pista com funk Eu ando Sabe? Se o cara, sei lá Entendeu? Se eu quiser botar um som lá Andando com tango Anda Faz o que você quiser, entendeu? A liberdade é que é o mais importante Que eu acho que é o principal do skate, né, cara? Eu chegar na pista Sim, mano Mano, quero dar as manobras que eu quero Tá ligado? Já era Exatamente, mano Ainda bem que chegou nessa época Eu mesmo, mano Você vê que doideira Eu comecei a andar de skate em 2001, cara Daí tinha essas influências E do Mullen e tal De ver nos vídeos E manual e não sei o que E eu já queria ter pirado Com o freestyle lá no início, né? E eu lembro que a galera falou assim Não, mano Essas manobras não tem nada a ver Você tem que andar em caixote Corrimão E tal E daí na época eu criancinha, né? Eu falei, não, demorou Mas eu sempre tive essa pira do manual De combinho Não dá um no comply Uma paradinha assim E você vê agora, cara Depois de 20 anos de skate Na pandemia que estourou Eu falei, mano Vou treinar esse bagulho do freestyle, mano Eu comecei a pirar E foi que foi, mano Tipo, desbloqueei altas paradas Então É muito doido, mano Tipo, todas essas épocas Esses caminhos que skate te leva E tudo mais Cara, é doideira Mas massa que tipo Você, além Depois de passar por tudo isso Você voltar lá na tua essência Que eram aquelas tricks Que você gostava e tal Assim E ter um rolé, né, cara? E hoje em dia Tá aí, né, mano? Instagram Manobra doida Tudo igual a gente Tava falando Qualquer hora Você vê o nego Dando coisa que você nem imagina Às vezes você fala Não, mas deixa só no Tony Hawk Hoje em dia os caras Deixam o Tony Hawk Lá o joguinho no chinelo, né? Só não anda no No fio de luz ainda Tá dando fifão no poste, velho Porque o resto Tá fazendo Na parede O Chris Haslund Os caras criaram um Insta agora Que é o Cheese and Crackers, né? Não sei se você viu Pois é, mano Voltaram com essa parada, né? Eles entenderam que a época agora é Não adianta eles fazerem Um vídeo completo, que às vezes nem vai ser tão visto Eles criaram logo um Insta Aí, pô, os caras andando com o bambolê, tá ligado? Um passando por cima, o outro por baixo Essa que é a parada, entendeu? Tem que evoluir, né? Tem que ter coisa Nova pra gente ver, tá ligado? Senão fica uma parada muito igual, né? Vamos dizer assim, né? Mas, cara, eu passei muito por isso, essa parada que você falou Dos caras falando assim Ah, porra, tá pegando no skate Sei lá, entendeu? Então, tipo assim, eu fui muito julgado, entendeu? E acredito que até hoje tem alguém que fala Ah, isso é parada Ah, com certeza Estão andando do meu jeito E sei lá, entendeu? Eu dou outro tipo de manobra também Eu não mando só as manobras pegando o skate na mão Mas eu gosto muito, tá ligado? E essa é a parada, eu me sinto bem Falando nisso, mano Conta aí qual foi as suas Influências também pra esse tipo de rolê aí, mano Ah, então Igual eu te falei, entendeu? Os caras que me chamavam atenção no começo Era a galera que dava essas manobras antigas, né, cara? Então, pô Eu lembro de ter visto, assim O Urina andando bastante no campeonato Que era gravado na televisão E ele dava bonilés Ele dava bonilés de beck no quarto Eu olhei e falei Pô, maneiro essa manobra Ninguém manda Só ele manda, entendeu? Ele dava os manuals na volta Aí vinha, dava beamplante Que ele dava o beamplante assim Voltando na parede Me chamou atenção, tá ligado? Eu fui ver na revista, assim O Sagat também dava umas manobras assim, né Os frontside ao ride E, pô Foi maneiro O Adelmo também já dava os ao raidão Toda essa galera me influenciou, né, cara? O Michelin mesmo Lá de Volta Redona Que é o parceiro que foi junto lá Ele também já dava os no comply O Diego Que é um amigo também Que dava os no comply lá em Volta Redona Que eles são mais da antiga, né? E o Diego Aerozol E ele me ensinou Dá uns no comply 360 Então, pô Toda essa galera me influenciou, cara Eu via e falava Mano, quero aprender isso aí Quero ficar dando só óleo Chove, quero dar essas manobras Antigueira também O que eu ouvia as histórias, né, cara? O que eu ouvia as histórias Da década de 80 Eu ficava fascinado, né? Eu sempre gostei muito Da década de 80 Aí, ano passado Eu tava bem focado Em aprender umas manobras Da década de 80 Então, aprendi o handplant Streetplant Que é tipo um handplant no chão Até filmei aí Joguei umas imagens no Insta Aprendi o... Tava tentando dar o roll-rollplant Só que é muito difícil, cara Não sei se você sabe Tava eu e o Filipinho, né? O Filipinho e Vilena A gente tava lá na 15 Tentando aprender E foi mó legal Porque ele falou assim Caramba, faz muito tempo Que eu não dou essa manobra, cara Eu falei Cara, você tem que voltar a mandar A gente tem que resgatar essas manobras Aí eu aprendi um streetplant Na parede também Que eu boto a mão na parede E o pé, assim Fica na parede E eu mandei essa também E aí eu filmei lá e tal Até filmei pra videopart Próximas videopart Vai aparecer essas manobras aí E aprendi o handstand Que é a manobra da década de 70, né? Que os caras andam de cabeça pra baixo Aprendi essa também E é isso Dando pra aprender Eu fico vendo os vídeos antigos aqui Os vídeos da Santa Cruz antigos Os vídeos, sei lá Da galera lá, né? Da antiga Muita galera boa Porque, assim, essas manobras Me impressionam muito, cara É meio que um misto de Ginástica olímpica Com skate, sabe? Uma parada muito louca E a galera parou de fazer Eu queria ver... Entendeu? Verdade Ô, mano O Cauã aí tá falando Não tô escutando a live Ué, mano Ergue o volume aí Tá todo mundo ouvindo Ele tá falando Um tempão aqui Como é que eu escuto? Acho que a galera Tô ouvindo Ó, o Gomes Neto Tá perguntando aqui Qual foi o pico Que você mais curtiu Em São Luís? Então, é São Luís, né, cara Já fui várias vezes, né Minha mãe é de lá Minha tia mora lá Meus primos E aí, cara O rolé sempre bomba Lá na Praça Gonçalves Dias, né, cara? É tipo a Praça Ruz Vou lá do Maranhão Lá A 15 do Maranhão E aí, pô Lá Baixão lisinho Borda pra tudo quanto é lado Manual Aí a gente gosta Pô, aí sim Até eu quero ver esse pico aí Acho que eu não cheguei a ver ainda não, mano Mó visual, cara Que a praça fica no alto assim Você vê a orla aqui, né E o pôr do sol assim Mó bonito, cara Tem uns vídeos lá também Da hora Depois manda um aí pra mim ver Qual que é do pico Tá, vou te mandar Eu fiz até um vídeo lá Mostrando a praça lá Do Gonçalves Dias Com a galera E da outra vez Que a gente foi lá Com a Rude Strip Tem gente andando lá Eu, Wagner Ramos também O Sagaz E é muito irado É um pico clássico lá Mas eu gosto muito De andar na pista do Castelinho também Que foi reformada Lá em São Luís E na Orla Lá na Lagoa da Jans Também tem uns picos irados Também curto E é isso São Luís do Maranhão Tá no coração Tá na raiz, né Também Massa demais Ele falou que ele aprendeu Andar de skate Lá nesses picos aí mesmo Da hora, hein Mano, e tipo Falando um pouquinho Das manobras aí, mano Que eu acho muito doido Tipo, dos seus vídeos Assim, que tipo assim Você vê algumas aí Fala, não Pô, foda, né Maurício voltou E as deitado Daí você vê outro vídeo Tipo, você já vê outro bagulho Tipo, alucinante Vocês falam, mano Eu nunca vi ele mandando E tal Igual hoje eu tava assistindo Os vídeos Aquele lá Flip rock de front E foot, mano Cabuloso, hein Também Cara, esse daí foi deideiro Porque tipo assim Eu nunca fui bom De dar flip rock de front Tá ligado Aí eu tava lá Na pandemia Lá em Volta e Renona Que eu parei um tempo lá, né Porque aqui no Rio A situação tava mais crítica Falei Vou fugir pra lá, né Aí fui pra casa Dos meus pais lá e tal E aí eu tava andando sozinho, mano Você pode ver que a imagem É até parada Aí eu comecei a dar o flip rock Falei, não Vou aprender o flip rock Aí mandei um lá Só que numa da tentativa Eu caí com um pé só Eu fiquei com medo De botar o outro E caí com um pé só Aí eu falei, ah, mano Vou dar essa, tá ligado Aí fiquei lá sozinho Aí eu falei, pô Já que tá saindo Vou lá em casa, né Vou catar a câmera Lá em casa É porque a pista é na frente, né Tipo, 20 passos Vou lá catar a câmera Aí saiu Aí saiu, tá ligado Mas eu mandei umas duas Três vezes Porque tava O outro saiu O meu pai, assim, né Tava aí Tava até um colega meu Lá também andando Lá, assim Que mora lá perto E ele falou Caralho, um foot Nunca vi e tal Aí eu até lembrei do Chris Hazen Que o Chris Hazen Dá o rock de front foot E eu falei, porra Eu não consigo dar Rock de front foot Mas consegui o flip rock Um foot Então, tipo Aconteceu Cara, isso aí é Muito perfeito, cara Tipo, foi certo Tipo, o skate Nem mexeu nada Muito perfeito, mano Se correr, né, cara Ele correu, tipo Muito pouco, tá ligado Eu até lancei um slow ali Pra dar uma valorizada Tá ligado E eu Mas mesmo assim, mano Uma tricca bulosa Ele ali foi, tipo O terceiro ou quarto Que eu mandei Aí foi o mais perfeito mesmo Mas nunca mais É difícil E daí dos combos Assim, dessas manobras criativas E qual foi a que mais Deu trabalho, assim Pra você acertar Você lembra? Essa foi difícil Aí agora Dessa videoparte Dessa última Que saiu no Matriz Que a gente por O Dark Slide Trocando de base Também foi bem difícil, cara Fiquei uns dois dias Uns dois ou três dias Ela não vale Pra acertar a manobra Então eu venho Dou o Dark Slide Assim, que é o reto, né Porque o Dark Slide A gente até chama Eu e o Serginho A gente chama de Reach Dark Por causa do Reach Jackson Então o que que eu faço? Eu dou o flip Cai ao contrário Só que reto Ele vai correndo reto Aí, pô Como eu já tava dominando O reto normal Eu falei, cara Eu preciso fazer Alguma variação Aí eu tentei Dar o Body Vario Mas não tava saindo No Vale Não tava indo Aí eu falei, cara Então vou Sei lá Vou dar o 180 Aí dei assim Virei Continuei escorregando E saí meio que De Health Cab Hill Assim, né Como se fosse um Health Cab Hill Aí fiquei lá Me matando Fiquei uns três dias Lá até acertar Mas acertei Aí foi legal esse dia Porque tava o Zik Zira Lá botando pilha Tava o Bruno Aguera E os caras falando Essa porra Que não sei o que Eu falei Mas não é essa, né Tentar inventar Alguma coisa nova Foi maneiro esse dia E o Caralho, mano Eu tava filmando A parte do Léo Fernandes E ele Quando ele cansava Ele me filmava também Aí foi maneiro Pode crer É, mano É essa daí Do Hit Jackson Como a gente tava falando Assim, é muito doido Só o reto Já é cabuloso, né Porque, tipo Você pegar um pico Que vai Chegar no final Você dá, tipo, aquele Noly Hardzinho ali É sinistro também, né Pra sair É, tipo, cara É que você tem que ficar entendendo, né Os movimentos É onde cada vez Primeiro é o flip Dar o flip na metade Você não vai dar o flip completo Então você bota o pé mais chapado Vem dar o flip Com menos força Aí Botar os dois pés Um no tail Um no nose Aí tem o lance De carregar E até o final E depois a saída Daí você Vai entendendo Cada parte do processo E junta tudo E faz, né Aham Inclusive, mano Pra dark slide Eu tenho essa dificuldade Mano Eu acho que ele sai Muito mais fácil Se você der o dark slide Aqui no pé No tail E no nose E só dando aquela Arrastadinha pra sair, né E eu não consigo Quando eu dou Eu dou com o pé No meio do shape E outro no tail E a saída É mais complicada Eu só consigo sair no final Tipo, não consigo Arrancar na metade Da tipo um hardão Assim, tá ligado Não, é muito louco Porque tipo Cada um dá De um jeito Então tipo assim Eu vi o Acho que o Geoffrey Rowley Mandando assim Rio, flip, dark slide E ele manda Com um pé no meio, né Um pé da frente no meio E o de trás no tail Só que às vezes Você não tem tanto controle, né De onde vai E ele acaba saindo Em algum lugar ali E você fala Vai assim mesmo Vou embora Quando você começa A entender o movimento Pra poder falar assim Não, vou botar o pé ali Aí você Meio que dominar a manobra Igual o Serginho Tava mandando bastante Dark slide aí Manda bem até hoje E ele entendeu isso também Ele falou Ó, eu vou botar Nos dois Um no tail E um no nose Que pra sair é melhor Que aí você faz E aí Joga pra lá E puxa, entendeu? Cara, eu imagino isso Eu falei pra ele Mano, a saída assim É muito mais fácil Do que botar no pé no meio Mas na minha cabeça Tipo, não vai Tipo, se eu abro Muito a pé Parece que não vai Eu tenho que desbloquear isso Mas tipo, quando é tipo Com o pé no meio Eu consigo chutar certinho Até tenho que gravar Um bonito, cara Porque todas as vezes Que eu gravei Eu gravei em lugar Que não deslizava E eu tava nessa loucura Tipo, nossa, cara Tem que botar um dark slide E tal E socava vela, vela, vela E aí a saída Sempre ficou feia E tem um pico aqui Que é muito da hora Que foi onde eu aprendi Que eu falei Cara, esse lugar Que eu vou ter que aprender aqui Que é tipo O chãozinho do vale Um degrauzinho assim, né E aí eu fui Peguei a manha lá Lá corre tudo Você pode ir parado Que você dá um meio flip Você cai em cima Parece que o negócio Vai te levando assim, sabe Só que deu ruim Que lá tem segurança, mano É tipo uma faculdade Aí eu tenho que fazer um corre lá Pra gravar um bonitinho, cara Porque o ruim do dark slide Também é isso, né Qualquer pico, né, cara Tem que ser um lugar Que deslize ele Muito de boa Pra você poder dar também, né Não, então Pois é, né O dark slide Ele é complicado Porque às vezes Você quer fazer Em alguns lugares Mas não dá Porque ele não tem que ser Ruim Tem que ser liso Tem que ser liso sempre E, pô, é uma manobra Que, pô É um papo de videogame, né, cara Tipo, te via lá Sim E mandar ela assim Tipo, é meio que um sonho Que você fala Caramba, eu tô deslizando Com o lado contrário do skate Com a lixa Caramba Aí, tipo, é uma sensação Muito doida Aí, tipo, esse reach Eu já tava com a base É que não dá pra mandar Toda hora Que destrói tudo o skate Entendeu? Isso Tem isso também, né Tem isso também, entendeu? Aí você tem que esperar O shape ficar velho Quando o shape estiver bem velho Você vai lá e manda Não dá pra ficar mandando Toda hora Aí o reach dark Eu tava mandando Até com facilidade Tanto que eu até caí de manual Assim, né Eu mandei o reach dark Numa das video parts Eu acertei essa E aí Só que aí Eu queria mandar o de lado Que pra mim Era o mais difícil, entendeu? E aí Eu e o Serginho lá na Mauá E eu falei Mano, eu vou mandar essa parada O shape tá velhão Vambora Pra cima Aí ele ficou pilhando Que ele já tava com a base E eu não conseguia De jeito nenhum Arrancar Pro lado assim, né Direto Então o primeiro Que eu mandei Saiu de 270 Que foi o jeito Que eu achei, tá ligado? Pra poder pisar nele Assim, ó E aí Na hora que ele caiu Eu já puxei Assim, sei lá Mas na hora A gente não sabe O que que é Mas fiquei ali Tipo, batalhando, né Tipo, umas meia hora Quarenta E eu falei Pro Sérginho Filma aí, velho Que não vai sair outro Tá ligado? Aí tem essa imagem aí também Assim, de celular Não foi com câmera Assim, pra video parte Nem nada Mas, pô Foi uma sensação Muito boa, cara Até quando eu acerto Assim, eu fico com a cara Assim, mó tempão É de câmera lenta o vídeo Eu fico assim, mó tempão Assim Comemorando essa manobra É foda, cara É uma manobra Que é muito da hora, mano Eu piro manobras Desse jeito aí Cara, esse dia Até eu falei com o Sérginho Quando ele soltou Agora essa última video parte Daí eu falei Tem Dark Slide No Vale Que ele tava lá Ele, não, não Tô com o shape Não, eu falei Ah, para, Sérginho Dá um Dark Ele, não, cara E é muito engraçado Porque eu fico falando Isso daí com os brothers Que eu falo Mano, esse shape Que fica velho Nós vamos lá Naquele pico De chamar o Dark Slide Daí às vezes o shape quebra Mas aí eu nunca vou lá, cara E é quando eu vou E tem insegurança Lá pra puta, cara Que merda Não, então Aí nesse dia Que eu acertei Foi muito maneiro Porque tipo Eu dei o Dark Slide De 270 Só que até então Acho que ninguém Tinha mandado esse Até onde eu vi, né 270 assim de lado Aí o Sérginho ficou tipo Caramba E no vídeo atrás Caramba Ele fica muito pilhado, né O jeito dele é esse De ficar muito pilhado Aí, beleza Aí teve um dia Que eu filmei Eu guardei o shape Pra Dark Slide, tá ligado Essa foi a técnica A manha, né Sim Tava aqui em casa A gente tava filmando Aqui no Rio E aí eu falei Cara, eu vou guardar um shape Só pra dar Dark Slide Aí eu fui lá no monumento Que é um pico aqui do Rio Que é perfeito pra dar Que ele é muito liso Escorrega Tem bastante vela E eu mandei E eu mandei três Dark Slide Diferente Foi o Double Flip Dark Caraca, da hora Que saindo De 180 assim Meio que um Nolly Hot Flip E mandei um E mandei o Dark Caiu de manual Aí eu falei Pô, eu vou guardar esse shape Porque ele já tava perfeito Já tava todo comido Do lado Eu tinha passado vela Na parte de cima também Aí eu guardei Quando eu quiser mandar Dark Slide Eu vou lá e boto ele Só pra mandar o Dark Slide Entendeu? Nem estragar o shape Caraca, ô Mas esse daí De Dark Slide Pra manual Também é fascinista, hein, mano? É, eu acho que esse Caraca Tá aqui parado A imagem do computador Acabei falando Mas acho que nem saiu Não lembro Tem que ver aqui É que é muito vídeo A gente esquece Ó, o Vinícius Tá zoando aí, ó Salve na Vascão ganhou O Vinícius Caputo Também lá de Ubar Parceiro também Sangue bom Minas Gerais Aí na área Valeu Tamo junto Eu nem vi Nem tô vendo o jogo Tamo aqui na live Mas, mano Tem muito combo da hora, mano Esse dia você postou ali Um sinistro também Do Tadeback Passando pra Noze Manual Ali, mano É que tem umas tricks De borda Que eu não tenho, Caio Eu falo assim, mano É, volta naquilo Que a gente tava falando Que você tava falando Do handstand lá É mais uma parada também Que eu fico de cara Comigo mesmo Porque vem do lance Do freestyle, né? E eu já parei Pra aprender Comecei aqui dentro de casa E bananeira na parede Não sei o que Mano, aí teve um dia Que me deu uma zica Na cabeça, velho Eu fiquei tontão Um dia inteiro, assim Eu falei Deus, mano Não, é por causa disso Você tá se acostumando Eu falei O que? Eu fui eu ficar podre Desse jeito E eu não Mano, tô de boa Aí agora eu fico pensando Assim, às vezes Fala, mano Se eu tivesse tentado Desde aquela época Eu tava dando Vários handstand já E eu passei Tá ligado? Então, eu também, cara Eu tava tentando Assim, na 15 Lá, aquele dia Que eu te falei Lá com o Filipinho E tal Que, pô, já anda Desde 86 Então, ele pegou Essa época, né Eu falei com isso Pô, chega uma hora Depois de meia hora Tentando Que você não consegue Mandar mais, cara O sangue desce Tudo pra cabeça Porque fica de cabeça Pra baixo E aí não dá Você fica saturadão Assim, dá uma dor De cabeça, assim, sabe E aí Uma obra antiga De street plant E tal O ruim é isso, entendeu? É tipo Você tem que dar Enquanto você tá Fresco ali Depois de meia hora Já começa a dar ruim, velho Se você insistir muito Você começa a ficar tonto Então, assim A dificuldade Realmente é essa, entendeu? Então, eu sempre gostei Assim, eu nunca fiz, entendeu? Capoeira, essas paradas Mas eu sempre gostei De ficar dando cambalhota Essas porra aí Então, assim Isso ajuda também, entendeu? Quem já tem Uma outra vivência aí De, sei lá O cara fazer ginástico olímpico Fazer capoeira Ou dar umas cambalhotas Aí isso ajuda Mas, pô, é difícil, cara Vou te falar Dá umas dores de cabeça doida Sim, mano No freestyle mesmo Tem uma galera Que é do break também, mano Daí os caras Dá a bananeira de tudo Quanto que é tipo Lá, mano Eu fico de cara Aí na gringa Tem uns tiozinhos lá Veinho, cara Os caras com cabelo branco E tal Aí dá assim O handstand Dá tipo o reverse Daí flip Vale ao flip Não sei o que Eu falo Mano, um tiozinho Dando esse bagulho E eu tô aqui morrendo, cara É embaçado, cara Esse bagulho de trick Assim, de você Às vezes abandonar, né Uma trick E falar Ah, não, cara Vou deixar quieto E depois ficar lembrando É embaçado, cara Não, é bizarro, cara Você vê que é muito mais difícil Do que você pensava, né, cara Às vezes você olha Num vídeo assim E fala Ah, acho que eu mando Aí quando eu vejo Já cai logo de cabeça lá Entendeu É foda Só que aí Desbloqueando Você vai dando um jeito Você fala Acho que o corpo Tem que ir pra lá E tem que ir pra cá Então, pô Pra mandar o handstand ali E andar mesmo É difícil, cara Você anda um pouquinho E já baixa Vai fazer Como faz aí da antiga Pô, os caras Vão embora, mano Anda mesmo Vários metros Assim, sabe 50 metros aí Porra, doido É, mano É doido Eu vejo os manos lá Às vezes eles pegam Até meio que umas ladeirinhas E fica, mano Uma cara Uma cara A gente estende A gente estende Pá, e daí flip Assim, mano Eu falo Caramba, mano Os caras Domina muito o bagulho Essa do flip, cara Um dia eu vou mandar Mas, pô Vou te falar Que tá difícil ainda, cara Tá bananeira assim Aí já gira Mas, assim Tem como Tem que achar o jeito Mas tem que ficar treinando Entendeu Tem que ficar desbloqueando Mas é complicado, cara Fácil não É embaçado, mano E os primos slides Você já chegou a tentar alguma vez já? Primo já Já Na minha, acho que Segunda ou terceira videoparte Tem um Um primos slide no chão Lá é volta redonda Mas, tipo assim Entrando Entrando de manobra assim, não? Não Eu só venho Eu só venho Deixa eu ver como Vou explicar Eu só venho aqui assim, ó Só venho e puxa, né? O chão era liso, né? Passei uma velhinha Isso aí Mas eu já mandei de manual Cando de manual também Eu acho que eu filmei Um lá na 15, assim Mas não correu Eu venho, paro E volto de manual Mas eu não lembro se eu filmei Essa eu acho que foi a manobra Que eu quis filmar e nunca filmei Mas dá pra fazer Então, eu consigo também desse jeito Só encher um viso, assim Mas eu sou doidão Pra entrar, sei lá Num mini caixotinho que seja Flip, assim, cara Mas é muito Muito embaçado, mano Eu fico vendo o Johnny Geiger Lá, o cara dá de tudo Que é manobra Que ele quer lá E você fala Mano, o que esse cara tem, né? Ele manda Cara, tem como Tipo assim Eu já mandei Flip e caí de primo, né? E depois tá De novo Tem como Mas tem que Tem que arrumar o obstáculo certo Tá ligado? Quando você vê as partes do Rodney Ele pega uma madeira Assim, bem encerada, né? E tal Até o Johnny mesmo Ele pega uns obstáculos Que ajudam E tem que arrumar Um lugar certo Pra falar Tirar o dia E falar É hoje, tá ligado? Tem como Mas às vezes A gente esquece, tá ligado? Deixar pra lá Sei lá Tem outra coisa Pra fazer também Agora Aí vai passando Mas é possível Outra coisa É outra coisa Pode falar, pode falar Não, acho que é possível É que a gente esquece também, né? Uhum E tem um esquema Aí já meio preparado Pra falar Hoje eu vou mandar essa Tá ligado? É, tem que ser E tem o esquema do skate Tipo, eu falo isso Porque depois que eu comecei A pirar no freestyle Eu meio que Eu alterei tudo O meu skate ali, né? Pra deixar o primo retinho Assim e tudo tal, né? Mas tem tudo esse esquema O skate tem que tá certinho Ali também Se der uma bambeada Ali também Já não tem nem como, né? Cara, embaçado Você vê, o meu trunk agora Ele tá um pouquinho maior Que o shape Eu uso o shape fino Mas eu botei um trunk Em um 4.2 Eu usava um 3.9 Então o meu skate Ele tá meio assim Já ia Já não ia Acontecer Tem esses detalhes É igual É igual o que acontece Comigo aqui, ó Tipo, assim Dependendo do Do shape O 8.0 De alguma marca Ele fica certo E outros é o 7.75 Tipo, é muito doideira, cara E o que ajuda também É o lance da roda Que você tá mostrando, mano Eu comecei a usar a roda Só assim Pra deixar o parafuso Um pouquinho mais pra dentro Ali pra facilitar A cônica ajuda Porque ela é quadrada, né? Então ela Na hora que pega aqui no chão Ela Ela Tanto que a galera Você vê o shigueto lá Pô, o cara dá o O Como é que fala? O coco no tio É, mano O cara vai embora O chão Tec-tec Ele vai embora Aí eu falei, mano Como assim, tá ligado? Eu falei, ele, ele não Tá aqui o segredo Aí a roda dele Cônica Sabe? Apertada Ele vai raspando tudo No chão E que se dane Tá ligado? Vai levando Tá ligado? Mano, essa daí é uma Que eu queria aprender Mas é muito tenso também Já me embolei várias vezes De tipo, na hora que eu puxar Você tem que controlar O primo ali E ele descer Tipo, de novo E você não esperar Que ele ia descer Tá ligado? É uma que eu queria Mas, cara É embaçado Tem que ser uma rodinha De freestyle mesmo Pra fazer aquilo ali, mano É, o skatão de freestyle Assim, se o cara arrumar Um menorzinho assim Ele, pô Ele melhora em muita manobra, né, cara Teve o campeonato de freestyle aqui Do Tai Tai Todo ano ele faz, né? Uhum Ele não fez Na época da pandemia e tal Big Hill, né? Cara, é muito maneiro, velho Aí ele me chamou Ele falou assim Pô, cara Vai lá Que eu queria que você fosse Que você anda meio freestyle também Aí ele Fazia uma demonstração lá Aí a galera curtiu Que eu era um cara de street Tentando fazer as manobra de freestyle Aí a galera Vibrou lá e tal Mas, cara Os caras são muito bravos, velho Os caras são muito bravos Sim Dando handstand Assim, de cabeça pra baixo É, primo Aí sai de flip Aí eu falei Caramba, velho Muito freestyle Cara, o Rio Tem uma cena cabulosa No freestyle ali, mano Tem muito cara sinistra ali, mano É uma cena Assim, né, cara Igual, tipo Uma vez eu fui em Salvador E encontrei um cara Andando de freestyle E eu tava fazendo um vídeo lá também Aí eu parei assim Falei Pô, cara Me ensina essa e tal Aí eu aprendi uma lá e tal Aí filmei uma session dele Assim, bizarra, tá ligado E botei no meio do vídeo E meio que, sei lá Eu vejo que a galera do street Assim, meio que olha Ah, isso é pai E tal Eu acho ruim isso, mano Porque, cara É umas manobras muito doidas Assim É muito difícil mesmo, sabe Interessante Mas, assim Tem uma galera Que tem um pouco de preconceito, sabe Fala assim Ah, isso aí não Isso aí chega pra lá E eu filmo É, sempre tenho A galera que tava com o mesmo Meio que Pô, você tá filmando isso Como se fosse isso, sabe Eu senti isso, assim Aí eu falei Não, eu vou filmar o cara, velho O cara mandando altas aqui Tá doido É, mano Infelizmente tem esse lado, cara Mas eu também Tipo, eu tô foda-se, mano Eu vou nos rolés Eu ando lá de street Eu tenho Se eu não tô na pilha Eu faço uns freestyle Ou fico dando as duas coisas Tem gente que você vê que curte E tem neguinho Que você vê que o cara Fica meio que olhando assim Mano, tô nem aí, velho É, eu botei num vídeo lá Foi maneiro Mano, tem uma aqui, ó Do Vinícius Vinícius Caputo Lá, que tava falando Que a gente Pergunta pra ele Se ele lembra De quase quebrar o pescoço Aqui na Trique da Ponte KKK Vé, isso aí Doideira, velho Lá em Ubar, velho Porque, tipo assim Tem um pico lá Acho que é a terceira vez Que eu fui em Ubar já Que eu vou lá Ficar de juiz Andar com a galera E ajudar a organizar O evento lá O Vinícius sempre me chama E aí Toda vez que eu vou Nesse pico É uma ponte Que tem lá Que tem uma rampa E um ferro em cima Toda vez que eu vou lá Eu tenho que dar uma manual Diferente, tá ligado? Já virou Já virou tradição pra mim Só que aí Dessa última vez A pedra portuguesa lá Saiu, velho Enroscou na onda Sei lá o que aconteceu, velho Sei que eu voei Voei longe E quase caí dentro do rio Porque a parada é dentro do rio Nossa Só que eu caí do outro lado E caí de pescoço, velho Tem essa imagem lá Foi tenso, velho Eu achei que eu tinha machucado Caraca Mas quando eu caí E levantei Eu fiz assim Eu tava passando até uma coroinha Do lado E ficou assustado, né Ela falou assim Ele tá bem, meu filho Que isso que é que chama ambulância Eu levantei assim Fiz assim Quando eu fiz assim Foi assim Quebrou, né Só que você ainda fica Preiro, né Você fica meio caramba E aí foi doido, velho Dessa vez aí Mas graças a Deus Não deu nada, velho Porque, porra Poderia ter sido sério Só que aí eu fiquei lá Tipo, uma semana por ano Pra voltar lá E acertar a manobra Que eu já tava doido Pra acertar a manobra E não sair de placa Nela não, velho Fiquei uma semana Eu até sonhei com a manobra Ela já tava tão na cabeça Que no dia que eu tentei Eu já tinha mentalizado tanto ela Que eu acertei Acho que sete tentativas Eu acertei Tá ligado? Então eu dei o high jump Era um ferro Eu peguei a rampa Joguei a skate por debaixo E peguei do outro lado Só que do lado tem o rio Se você cair Você pode cair dentro do rio Entendeu? É doideira É doideira Caraca, mano Que da hora Caralho, mano Pois é Muitas manomas Executando hoje Um dia Veio uma de freestyle O Newton falando que É, aí o Vinícius Ele deu uma moral, velho Porque ele falou Ele tava no trampo, né Que ele trabalha com outras coisas Lá pra ótica Ele falou, velho Eu nem vou voltar pra ótica Eu vou lá só pra ver essas manobras Aí foi lá, entendeu Aí já fizemos dois anos Caramba Aí, pô Foi uma atenção, cara Porque, pô Eu tive até pesadelo Com essa manobra Você sonhou e depois Teve o pesadelo? Não, eu tive o pesadelo Porque eu acordava No meio da noite Falando, cara Preciso dar essa manobra, cara Meu pescoço tá trapadão Não vou sair daqui sem ela, não E depois Um dia antes Eu acordei duas vezes Na madrugada Falando, cara É hoje, amanhã Tá ligado Vou mandar Aí eu fui lá e mandei Skatista tem isso, né, cara O cara fica Ele é perseguido Por uma manobra Às vezes, né Verdade, mano Ó Deixa eu ver aqui O nome do mano Wilson Rubim Tem uma pergunta Como vai o Gustavo Ramos O Gugu Se você tem Notícias Cara Gustavo Ramos Eu acho que ele tá falando Do Rodolfo Ramos Tá ligado? Isso, ele tá falando Do Gugu e dele Acho que é Aquele que ele quis dizer Dos dois mesmo É tipo assim Eu acho que ele tá falando Do Rodolfo Ramos Que é o Gugu Pô, cara O Gugu Ele tá andando Ainda Só que eu acho que Ele tava sem patrocínio Até onde eu sei Eu não tenho Tanto contato com ele Entendeu? A gente fez Uma tour Mais com o Wagner Ramos Que é o irmão dele Pode ser que ele esteja Confundindo também E aí Ah, a galera tá difícil Pra sobreviver do skate Tudo só do skate Então a galera tem que fazer Outras coisas Como eu tô fazendo também Mas continuo andando Então o Wagner Ramos Tá trabalhando com outras coisas E tal Que eu fiquei sabendo Que ele é Uber O Gugu também A gente tá fazendo outras coisas Mas é isso Skateboard, né, velho Parada não para E a gente Continua andando, né Continua vivendo Esse sonho aí De andar de skate, né, cara Com um pouco menos tempo Mas Quando você faz o que você ama Você continua andando, né, cara Então os caras são Os dois irmãos aí São Relíquias do skateboard mundial, né, cara Nem nacional Sim, mano Os caras são foda Campeões do X Games Campeões dos mundiais aí Cray World Cup da época E por aí vai Então, mano Os caras são relíquias E tipo assim É Eu já compartilhei Rolé com eles, né Viagem, tour Máximo respeito, entendeu Eu não tenho tanto contato, entendeu Por eles morarem muito longe, né No caso Um mora Acho que lá Tá morando em Floripa O outro Também tá lá pro lado de Floripa Né, Santa Catarina Então a gente acaba Não tendo tanto contato, né Mas é isso Admiração e respeito Sempre E que também Fica o recado aí Pra as marcas resgatar Essa galera Porque Isso é louco É muito skate É a história do skate, né, cara Muito skate Você botar lá em 10 minutos O cara dá 100 manobras Certeza Wagner É bravo Eu lembro, cara Que eu tenho Eu tinha uma foto Até perdi essa foto aí, cara Com esses bagulho de Urkut De não sei o que e tal Que era uma tour da Circa Lá em Curitiba Lá na Quando era a pista da Drop Dead Lá ainda, né Aí eu tirei a foto lá com o Wagner Ele fazia parte da equipe lá Então o skate escapou assim De cantinho Eu já chamei Tinha uma foto de pá Na época das camerazinhas digital Assim e tal Ah, não, sim Ele foi Ele foi de várias marcas, né, cara Globe Circa Né Muito tempo aí Andando E vivendo só do skate, né Chega uma hora Que é difícil mesmo, sabe A gente A gente sabe, né Não é pra sempre Tipo Pô Você viu Tony Hawk Aí o Steve Cabaleiro Os caras continuam tendo patrocínio Vivendo do skate Mas mesmo assim Os caras vão fazer outras coisas, né Chega uma hora que Não dá pra ficar só pensando em skate Mas, né Tem que virar chave E é até importante A gente falar isso Pra molecada mais nova, sabe Cada vez mais Sabe Foca em skate Mas não deixa de fazer outras coisas, sabe Não deixa de estudar Então, pô Hoje em dia eu vejo O quanto foi importante, né Ter feito uma faculdade, entendeu Jornalismo Meu pai sempre Bateu nessa tecla E falou Ó, vou te apoiar Mas eu quero que você entre na universidade, entendeu Então você vê Hoje eu vou fazer 35 Pô, cara Você chega numa empresa Vai fazer um trabalho Ou qualquer coisa do tipo E fala Não, sou jornalista Igual tô fazendo um trabalho Com uma empresa Que é um sindicato Pô, na mesma hora O cara falou Pô, bacana, cara Pô, legal Eu conheci o cara no roleta O cara é skatista Aí ele Pô, não sabia que você era jornalista E tal E isso faz toda a diferença Abre muito mais porta, né E é evidente que a gente sabe Que, pô Também não é fácil Também fazer uma universidade Mas você pode fazer outras coisas Sem ter o diploma também Entendeu Então é isso Mas a gente tem que aprender outras coisas, né Não é só skate a vida Sim, mano Muito da hora Eu ia falar pra você Falar um pouquinho mesmo Desse lance da faculdade E é uma parada E é uma parada que a gente sempre fala aqui também, né Cara Às vezes o cara pode não virar um skatista profissional Mas ele pode viver do skate Tipo, fazendo um trabalho em uma outra área Ou simplesmente ter um pano lá naquela área E continuando sendo skatista também, né Tem todos esses meios Que o cara não vai deixar de ser skatista, né Que ele vai estar ali fazendo os corres Tudo junto É, com certeza, né, cara Tipo, ano passado Mais ou menos Mais ou menos ali Depois da pandemia Eu meio que virei a chave Falei assim Cara, pô Se eu não tiver nenhum patrocínio Eu vou estar andando de skate Porque eu estou me patrocinando, entendeu Porque eu abri a minha parada, entendeu Então, tipo Eu abri a minha produtorazinha, né Que assim Ainda é um lance muito pequeno Mas, pô E já faz eu ficar mais tranquilo Porque O patrocínio é muito certo, né, cara Você está numa marca E você está recebendo um salário De uma hora para outra E, ah, não vai dar mais Porque é assim que funciona, né Infelizmente Às vezes Não se respeita os contratos, né Ou você tem uma cota legal de tênis O cara para de mandar Então, tipo Isso é uma coisa que a gente tem que falar A gente tem que falar a verdade para a molecada A gente não vai chegar aqui O cara vê eu andando todo dia E fala, ah, esse cara vive de skate E não é, tá ligado Eu também vivo de skate Porque eu tenho meus apoios Minhas marcas que ainda estão chegando junto comigo De alguma forma Mas eu estou vivendo bem mais Do audiovisual Do que propriamente do skate, entendeu Então Isso a gente não vai falar, entendeu Não adianta A gente falar mentira Para a molecada E falar, não Eu vivo do skate e tal Estou ganhando Estou pagando todas as contas E não é Entendeu E é isso, tá ligado Mas a gente Quando a gente faz o que a gente gosta A gente nunca vai deixar de fazer E continua Na ativa, né, cara Então, pô Continua julgando evento Teve evento Esse final de semana O Old School Fiquei de juiz, cara Foi muito maneiro Foi uma reunião Muito massa mesmo Veio galera até da Argentina De vários lugares do Brasil Correr E é isso Estou trabalhando E eu estou fazendo bastante vídeo de skate também Entendeu Cobertura de evento Faço os vídeos da molecada Entrando nas marcas Bem-vindo Ano passado Eu fiz bastante vídeo Para a Narina Para a Skate dos Sonhos La Casa Big O Bolão Que também está sempre junto Aí a gente está fazendo os vídeos E é isso O Corre não para Fiz esses documentários Que estão aí O da África Agora eu nasci Videoclip Esse final de semana Matheus Pinguim E é isso Estou fazendo vídeo Para o sindicato Estou fazendo vídeo Para a Plastic Bank Agora eu também voltei Que é uma Uma empresa de reciclagem E é isso Vão que vão Correria não para É isso aí né mano Metendo a cara Em outros meios Até né Também a galera Não pode ter essa Não vou mexer só Com o skate também Eu achei da hora Isso daí Você está metendo a cara Em vários meios Fazendo os trampos E é isso aí mano Meter a cara Já era Se virar né É o audiovisual É maneiro Por causa disso né cara Você pode fazer vídeo De qualquer coisa Tá ligado Então pô Amanhã vem uma menina E fala Eu quero fazer um Sei lá Um making os A gente faz A gente faz tudo Tá ligado Tipo Você pode ter certeza Que é mais fácil Do que filmar skate Tá ligado E aí Conta pra gente Um pouquinho Dessas viagens Aí pra gringa Quando foi a primeira viagem Como foi seu contato Lá com os skatistas gringos Você vê os caras Que viam nos vídeos Você vê eles ao vivo Sei que você já falou Um pouquinho ali rapidinho Mas conta um pouquinho Mais detalhado aí pra gente É a primeira vez Que eu fui Nos Estados Unidos Assim Eu fui pra Eu fui pra Los Angeles Fui com o Sagaz Ele já conhecia Todo o esquema Aí pô Foi bem mais fácil Né cara Porque Né Pô Você chega lá Se você pegar um táxi No aeroporto E o cara te cobrar Cinquenta Sei lá Vamos supor que deu Sessenta dólares Pô imagina quanto que é Né Hoje em dia Então Quando você vai com uma pessoa Que já sabe todos os caminhos Igual ele me levou E tal Pô Você já pula várias etapas Né E aí pô Foi Tá ouvindo Dá uma parada aqui Tô 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 Aí a gente foi lá em Los Angeles E ficamos andando lá Cara Na época a gente trouxe umas malas Né Com material pra ser vendido aqui Que o Corre era esse Uhum E fomos lá Andamos Foi maneiro Fomos em muito pico Você viu Conheci o A gente conheceu o Ray Barber Né Foi numa exposição que teve lá E a gente acabou conhecendo ele Colamos nas pistas Também Aí tava com a Delma A Delma também tava Direto lá Antes dele voltar pro Brasil Ele foi Voltou E agora ele voltou pro Pro Estados Unidos de novo Então a gente tava ali com Pô Com a galera Peso né Que já tinha uma história ali Maneira Então isso também ajuda Né Uhum Fomos nas escolas lá Que aí foi quando a gente andou lá Que apareceu o Andrew Haines Você vai no rolê E você vai encontrando a galera Vem Fomos com Ficamos um dia lá na casa do Bochecha Também Ele já tava com um apartamento Em Los Angeles Dormimos lá Foi muito legal ver assim Sabe A evolução dele A gente que viu ele desde o começo Nos campeonatos amadores Ai tipo Já com um apartamento em Los Angeles Sabe Morando bem Com os patrocinadores bem Patrocinador grande Vários promodos Então pô Você vê A proporção né Que se tornou a carreira dele Né O Bochecha Não era o Bochecha É o Felipe Gustavo agora Muito legal Muito legal de ser visto Assim Muito legal De estar próximo E é isso E fomos andar no The Barracks também Ele levou a gente no The Barracks Caralho mano Como que foi a experiência Cara Foi Igual te falei Muito normal A gente tava andando Um dia inteiro na rua Só que a gente A gente Não andou tudo Que a gente podia Nesse dia E ele falou assim Ô Quer ir lá no The Barracks de noite Eu falei Vambora Ele falou Tem a chave Lógico né Quem que não quer ir no Barracks É isso A gente foi lá Eu lembro que ele ligou lá E o pessoal limpa Uma certa hora da noite Tipo Dez horas Aí ele falou assim Pô Vamos Depois que a galera limpar Que a pista vai tá Só nossa Aí quando era umas 11 A gente chegou Tipo umas 11 E ficamos até Nossa Uma e meia Duas horas andando Aí tava eu Sagaz Ele Irmão do Bochecho Paulada E é isso Aí ficamos lá Gastando a onda Fazendo vídeo E tipo assim Na época Tinha um lance Que não podia muito Meio que filmar né Só que a gente filmou assim mesmo Você acha que Acho que não né Tá lá no pico Cabuloso né Aí foi maneiro Aí no outro dia Foi maneiro Que aí a gente Dormiu na casa do Bochecha E no outro dia O Bochecha Até então Ia tentar a última manobra Da vídeo a parte dele E aí saiu A última manobra Que tem no vídeo Da plan B Aí tem até o shape aqui Que eu peguei também Caraca Que style mano Aí nesse dia Ele falou assim Eu não vou botar Nenhum adesivo Que vai aparecer Só o meu nome No shape Tá ligado Da hora Esse modo É style mano Muito massa Aí ele usa Shape 7.5 Tá ligado É muito fino Tá ligado Aí ele tirou O shape E ia largar lá Eu falei Não Esse eu vou levar Esse aqui é meu né A última manobra Do vídeo da plan B É esse shape aqui Ele dá um kick crooked Ele tava tentando Kick crooked Saindo de nole flip Só que ele não acertou O nole flip Aí ele botou Kick crooked mesmo Numa mesa de piquenique Que era alta Aí foi maneiro Aí foi um pouco Das histórias aí Da vivência Né Aí lá na Califórnia Encontrei o Matt Rodrigues Também que era um cara Da IPF A gente foi na festa Da Thrasher Também Foi irado Caraca mano Que da hora Todos os caras Essa vez Entendeu Tive Cavaleiro Tony Hawk Mike Carroll Entendeu Aí alguns A gente trocou ideia Que tava mais próximo Ali E tal E foi massa Os caras Revegaçando no bowl Que era um campeonato De bowl Da Diamond Dentro da Warehouse Da Diamond O Warehouse É É É o depósito Aí fizeram a festa De Halloween Da Thrasher Aí foi maneiro A gente apareceu No vídeo da Thrasher Eu e Sagaz Que massa Mas eu acho que eu cheguei A ver esse vídeo Você falando assim Eu lembro Mais ou menos Aí teve a segunda vez Que a gente foi lá Pra Califórnia Também Aí a gente já foi Com foco de trabalhar Lá e tal Essa vez Foi muito legal Foi até melhor Mais enriquecedor Essa experiência Porque a gente Trabalhou Pra poder Ficar um tempo No Brasil Se mantendo Então a gente Trabalhava lá De peão mesmo Fazia tudo Varria Carregava caixa Trabalhava lá Bastante Entendeu E aí ficamos Seis meses lá Dessa vez Aí essa vez Já fui em São Francisco Já fui ao norte Da Califórnia E aí Trabalhamos lá E tal Na fazenda Também um tempo E pô Foi irado E foi uma outra Caralho Mas aí o São Francisco Cara Gostei muito lá É o estilo Que eu gosto também Estilo bem livre De skate Conheci os picos Todos lá O Ollenberg Pia Seven Fui realizando ali Os sonhos Fui ver que é o massa Tipo assim Ao mesmo tempo Fazendo o corre Ali pra se manter Mas realizando os sonhos Tá num lugar lá Fala não Pera aí Tem que colar Vídeo lá Quem for acessar Meu canal do YouTube Entra lá Na Bahia era disso Tem tudo esses rolés aí Andando sozinho Vou ver depois Conhecendo gente Aí pô Fazendo amizade E é isso Aprendendo inglês Foi correria Mas foi maneiro E aí a gente foi Da hora Ver como Era ficar esse tempo Lá nos Estados Unidos Então fui nos picos Que eu via nos vídeos 411 Fui lá Mandei as minhas manobrinhas Deixei a minha lá Com certeza Tem que deixar Lá você começa Ver que a galera Te absorve Aí teve até uma marca De lá Que me mandou As roupas e tal Nem falei nada Esse cara ouviu E falou A gente queria que vocês A gente queria Caramba mano É nóis Aí mandou lá Umas roupinhas lá Assim pouca Mas Você vê que se quisesse Fazer o Corre Mim De verdade Ficar lá Acho que dava Tá ligado É que eu nunca quis Eu sempre quis morar No Brasil mesmo Porque Sei lá Eu acho que é aqui Que tá nossa Nossa raiz mesmo O jeito que a gente Tá ficando aqui Eu acho melhor Acho mais irado Assim Pode crer Mano Da hora É muito louco Isso né Tipo assim Colar lá E os caras Vê assim Valorizar e tal Mano Doideira Se você tivesse Nessa pilha Igual você falou De colar Pra lá Já tinha um Ganchinho aí Já né Nessa deixa Que os caras Deixaram É que foi Na real Eu já tinha 27 Acho que eu tinha Uns 27 já Entendeu Se chega A Macedão mesmo Aí dá pra Dá pra desenrolar Tipo assim Uns 21 Até 21 Acho que rola Eu acho que Até depois O cara Vai né Mas aí O cara já tá Fazendo outras coisas Também Outros planos Já né Outros planos Mas aí é isso Né cara Tem essa experiência Aí E além das viagens No Brasil Né cara Também fiz muita viagem No Brasil Né Então Fui em quase Todos os estados Do Brasil E ano passado Fui no Tocantins Aí ó A galera até mandou Falou pra eu dar um salve Aí Mandou um salve Aí pra galera Lá De Palmas E Gurupi Que foi a cidade Que eu colei Olha foi irado Conheci a galera Realizei mais um sonho Aí Porque Pô Meu sonho é em todos os estados Né Agora falta três Acre Rondônia E Amapá E vamos que vamos Caraca mano Rondou o Brasilzão Literalmente Mas depois Eu quero fazer um vídeo Né Todos os estados do Brasil Uma manobra Encapitada E um parceiro Sim Sinistro E um parceiro Que eu conheci da região Pra botar junto Uma paisagem Sei lá Eu tenho esse objetivo também Acho que é muito importante Poder conhecer os lugares As pessoas Igual porra Mandar um salve lá Pro Lucas Lá Pra Mari Pessoal que pô Ajudou bastante Lá na trip Lá Em Tocantins Lá em Palmas Foi maneiro Porque Eu fiquei no hotel E fiquei no hotel Quatro estrelas Velho Troquei pro trabalho Lá Fiz os vídeos Lá na rede social Lá do hotel Lá um pouco E eles me levando Pra session Indo junto Então pô Sem eles Ia ficar muito mais difícil Mandar um salve Vem morar Lá de Gurupi Gurupi É a única Skate shop De Tocantins É dessa cidade Ele faz a cena Acontecer lá Caramba Aí ele envia Pro estado todo Ele envia material Pro estado todo Faz evento Aí ele pagou Quando eu tava em Palmas Ele falou Cara Pago tua passagem Pra você vir aí Andar com a galera Falei mano Eu já iria Sem você pagar Você pagando Aí você me ajuda Aí que não tem Como não ir mesmo Pô A fome Com a vontade de comer Bom E se fala aí Pra gente Que tem mais uma Videopart A caminha aí Como que é Ah Eu nunca parei De filmar Então como eu tenho A câmera Tudo Os aparelhos Todos Aí fica mais fácil Pra mim Então Com o computador Aqui eu tenho Várias imagens Aí o próximo A próxima Videopart Que já tem um tempo Que tem as imagens Só tá faltando A gente Editar mesmo É o do vídeo Da nojenta Que tipo assim Eu fiz um vídeo Que era o peão Aqui a gente tem Mania de Chamar um ou outro De peão Os amigos Aí a gente falou Vídeo peão Aí a gente fez o vídeo Peão Aí Aí beleza Passou esse vídeo E tal Até bombou Lá Que a gente botou No canal Dos moleques Do 3S Tem mais de 200 mil Visualizações Do vídeo E aí O Ian Felipe Tava fazendo O vídeo Da nojenta Que é meio Que uma marca Uma crew Aqui da galera A gente falou Pô Vamos fazer O colab Peão nojenta Vai tirar As lixas Da nojenta Vai sair Uns material Uns shapes E ele falou Cara Vamos Vamos botar Pra frente O pior nojento Aí a próxima Videoparte É desse Que já tá Pronta Há um tempo Mas eu Continuo fazendo Aí tem Uma outra Já no computador Vindo também Entendeu Então a gente Não para Porque a gente Tem as ideias E quer Botar em prática As manobras E tal Mas é isso Aí tá sempre fazendo Agora eu tô fazendo Um pouco menos Assim Porque eu Já tem tanta coisa Que Esperar sair A gente vai jogando No insta Mesmo aí O que for saindo A gente vai filmando Celular Jogando no insta Da hora Mano Isso aí Outscores Quando tiver a próxima Aí você dá o salve Pra nós Que a gente tá divulgando Aqui também Pra galera Assistir Demorou Pessoal Ó Tem a Mary Jane Aqui tá dando um salve Pra você Olha o Nava De molequinho Relíquia de skate Aí do RJ Tem muito tempo Também Né Feminina Aí levantando a bandeira Skateboard feminino Sempre Muito irado Isso aí Olha lá Meu pai tava sempre junto Ela viu tudo lá Desde o começo também Da hora mano Ó Tem o MSB Skate Que eu salvo Inspiração Maurício Nava Primeiras tri que aprendi contigo Nos vídeos daqui Que a gente falou E apareceu Um brother Que também Deu a mesma ideia É Rola né Até hoje rola É isso Valeu galera Salve aí Salve pro Punk Aí ó Punk aí Que andou pra caramba Na campeonato Old School Lá Mandou várias Isso aí Isso aí Isso aí Kate King App Você conheceu a pista Da orla Pô Eu não fui ainda Tô querendo ir na pista Lá de Porto Alegre Ainda Mas ainda não fui Pois é Amagurou recentemente Ficou da hora Ainda não deu pra chegar lá Muita coisa acontecendo É fogo Até tava falando com um colega meu As vezes eu embolo os projetos É muito Tá ligado Com dois documentários da África Aí agora eu lancei o documentário da Penha Aí tem essa videoparte Aí tem os trabalhos aqui Comercial E aí é doideira E o rolé E as viagens E aí Tocantins Aí putz Só um escorre louco Só um escorre louco Tem que até parar pra respirar E ficar um dia de boa Cara, eu não aguento E tomar água Tem um momento O pessoal tá falando Vem pra você tomar água Minha mãe tava acompanhando Quando ela tá perto Ela sempre bota o copo de água Que não deu pra sair daqui E pegar água Acabou já Maurício Pra gente finalizar aqui Duas horas e dez de live Se deixar nós vai até amanhã cedo O que eu falei Que ia ser duas horas Mano Tem a pergunta aqui Tradicional Do seu skatista Que a gente faz No final das lives Aqui É muito louco Cada um sempre responde De uma maneira diferente Eu gosto muito O que é pra Maurício Nava Ser um skatista? Ser skatista É o meu lifestyle Desde Doze anos de idade É minha vida É tudo o que eu sou Mesmo eu querendo ser outras coisas Eu sou skatista Tá ligado? E até tudo o que eu tenho feito Atualmente Também é por causa do skate Comunicação Jornalismo Vídeo Então cara Eu acho que eu nunca vou deixar De ser skatista Depender de mim Da minha saúde Vou continuar andando sempre Vou tentar Estar sempre evoluindo Também vou tentar incentivar As próximas gerações Fazendo eventos Fazendo best trick Que é o que eu gosto de fazer Fazendo vídeo Estando nas viagens Nos lugares E compartilhando Entendeu? Pra mim Ser skatista Entendeu? E é isso Irmão Da hora O Cleo tá dando um salve Pra você aqui Nava irmão Esse tem história Tem mesmo Esse tá duas horas Tem o canal Tôs ideia E é como eu falei Se deixar a gente Vai até altos É meia noite Aí acabou a voz Mas o cara é muito boa Conhecer ele na viagem Mandar um salve pra ele Toda a galera de Minas Lá E é isso Vamos que vamos Fazendo o que a gente gosta Incentivando todo mundo E vamos continuar Exatamente Pedro Rodrigues Aqui é o salve Comprei um shape novo Tô muito ansioso Pra chegar Quando chegar Daquele rolê brabo É isso aí Ainda mais Ele vai ver no live Os caras vão de skate Víde de skate Vai chamando mais A Stig A Stig ainda De dar o rolê Meu pai também Tá aí Na live Mandou um salve Ó Um salve pro pai Do Maurício Eu curti muito E o senhor lá No vídeo O que é que ele falou Falou pra você dar Um kickflip Nesse dia Você filmou É A gente tava lá Num lugar lá Só que Morando lá Pra que a gente ia fazer E eu falei Ah vamos andar de skate aqui Fala uma manobra aí Aí ele Ah manda Ele falava Eu vou dar uma manobra Que eu menos sei O kickflip É um kickflip Mas isso aí Da hora Cara Muito foda Outras galera Igual eu falei No começo Que ia ter um pai Saber o que é O kickflip É muito massa Isso Ele falava assim Você tem que mandar Flip rock Flip rock na volta Eu falei Eu não sei Eu não sei Eu não quero Eu quero dar Fazendo o que você faz Foda Mano Da hora Lançou as ideias Maurício Maurício Queria agradecer Mano Você aí Por ter acertado o convite Tá aí com a gente Igual eu te falei Não é apenas uma live A gente vai Continuando fazendo os corres juntos Mais pra frente Com outros projetos A gente troca mais umas ideias Aqui Obrigado Cara Parabéns pela humildade Você é um cara Que a gente vê E tá sempre Unido com todo mundo Do skate Que não é do skate Quem sabe andar Quem não sabe Isso daí é muito massa Que a gente tá precisando De mais skates Assim mano Pô Valeu Doug Valeu Satisfação Cara Tá aqui né É sabe É muita coisa né Muita história aí Pra gente contar né Coisa que A gente ficar aqui Dez horas falando Mas é isso É a gente Trocar aí as vibes É isso Mandar um salve Pra todo mundo aí Né Que todo mundo Continue fazendo O skate acontecer aí Seja quem for Na sua cidade Entendeu A gente sabe que Nunca foi fácil Mesmo depois de Olimpíadas De tudo que tá acontecendo E é isso cara Obrigado aí E por manter Viva aí a cena né Dando oportunidade Pra galera também Tá aqui Valeu E tamo junto Falar pra galera Entrar aí no meu canal aí No YouTube Na Vera Disso As minhas redes aí Maurício Nava SKT No Insta E é isso Qualquer coisa Tamo aí Manda uma mensagem Lá no DM Lá A galera quiser trocar ideia Tamo sempre lá E é nóis Skate na V E vamos que vamos Isso aí rapaz Siga aí as redes sociais Aí do Maurício Siga aí O Eu Sou Skatista Igual eu falei aqui No começo Você que não conhece Aí a gente Tá aí sempre deixando A história registrada Aí dos skatistas Contando aí Desde o primeiro contato Suas viagens Suas vivências Tudo aquilo que o skate Proporcionou E não só o skatista Que anda de skate Mas toda a galera Que faz a cena acontecer Independente da modalidade Temos aí Lives com galera Do freestyle Galera do longboard De vertical Tudo que vocês imaginarem Fiquem ligados Que sempre tem coisa nova Saindo E as lives São durante a semana Toda semana tem E tamo juntão Parabéns mais uma vez Por todo o corre Que você faz Muita vivência Muita história As paradas aí Curti demais Conhecer um pouco mais De você E quando a gente Finaliza aqui Daí a gente pede Sempre pro convidado Falar o nome dele E daí falar Eu sou skatista Aí eu falo Eu sou o Douglas Eu sou skatista E a gente fecha Lá ele de vez Demorou? Demorou Tô ligado Já vi Eu sou Maurício Nave Eu sou skatista Com muito amor É nóis Tamo junto Da hora Obrigadão mais uma vez Todo mundo Eu sou o Douglas E eu sou skatista Valeu rapaziada É nóis Tamo junto Valeu Rádios Tchau